Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Então, se você chegou até aqui, já deixa um like aí, se inscreve no canal, ative as notificações e não deixe de nos seguir também no nosso Instagram, beleza? Quanto mais relevância lá, mais convidados de peso a gente traz. Hoje eu tô aqui com o Orley, lutador do UFC, 77 quilos, né? É, exatamente. Que é o meio médio. Meio médio. Tava pra lutar agora, sofreu uma lesão e operou o joelho e agora tá aqui com a gente. Meu irmão, bem-vindo, tá, cara? Obrigado, meu irmão. Fala, galera do ConnectCast. Tô aqui, agradecer com o convite. Muito obrigado aí pela oportunidade de trocar essa ideia aqui. É isso, vamos falar um pouco aí. Vamos embora, bro. Trocar uma ideia e vamos ver o que vai dar. A gente tava falando aqui, você tá grande pra 77, cara. Quer trocar de categoria, pô? Cara, então, assim, eu sou muito baixo pra categoria de cima. Sim. Mas eu confesso que eu tô me sentindo muito bem agora, forte. Que meu treinador tá viajando, tô esperando ele chegar. O Gerão? É. Porra, bicho. Porra, meu irmão. Bicho, quer trocar de categoria, bicho? O Gerão. O que tu quer, bicho? Eu não sei, né? Assim, tamo, tamo, assim, a princípio é 77, mas Deus sabe do futuro a Deus pertence. É, você mede quanto de altura, cara? Tem 1,81, ou seja, 1... É muito baixo, né, cara? Pô, a galera, geralmente, a média da galera de... 8,4. Pra 8,4 é de 1,87 a 1,2 metros. É 1,95, 1,86. Caralho, é. Então, essa, por exemplo, Poitam. Se o povo for mudar o Poitam comigo... 1,94. É absurdo. Como é que eu chego num cara daqui? Tem que ser bem... É. Bem trabalhado. Pô, a desenha, por exemplo, 1,91. O... Tem o Whittaker, deve ser da sua altura. O Whittaker é da minha altura. É. É, o borrachinho é muito alto. É, é. Caralho. A galera, assim, o que me facilita é que é mais trocação, né? Sim. A maioria da galera é trocação. Você tem dois, três wrestlers ali bons. É muito. Que é o Weidman. O Gaslon também é um baixinho duro pra cacete. Que troca também, bom bicho. Sai na porrada, mas, assim, apertou ele, vai botar na tarde de pé, vai te botar no segundo andar e botar pra baixo. Sim. Tem história. E ele é forte também. Tio Romero, que era da minha altura. Mas, assim, altura por altura, né? Eu sou fã de um cara que eu sou muito fã dele, é o Daniel Cormier. Tem um 81, Daniel. Cara, porra, eu ia falar dele quando você acabasse de falar. Da minha altura e tá de pesado. Não só lutou de pesado, como foi campeão dos pesados, né? Campeão dos pesados. Foi campeão do 9-3, campeão do pesado. Se descesse para o 8-4, também seria campeão, também. Como foi, né? Ele foi 8-4, não. Ele foi do meio pesado. Não, meio pesado. 9-4. 9-3. É. Sim, sim. A luta fica mais difícil, porque quando você olha a referência, o que você falou, cara, você falou que o Itaker era da sua altura. Olha bem. E eu vi você entrar aqui, eu falei, pô, o cara é grande. Eu tenho 1,84. Diferença quase nenhuma entre a gente. Não, mas a diferença de viagadura entre a gente é muito grande. Sim, sim. Mas eu digo o seguinte, quando você vê o Itaker e as referências com que ele luta, parece que é um cara abaixo. Quando você vê na televisão. Exatamente. Contra a designer. Tu imagina o quê? Eu vou encontrar um cara de 1,70. Que nada, irmão. O cara tem mais de 1,80. Mas a referência é... Mas tem também um lado bom, um lado positivo disso. Porque, assim, na maioria dos caras que eu vou lutar, eu vou lutar com caras mais altos. Sim. Por exemplo, somente a galera do top 10, top 15 ali, é da hora mais alta. Que são os mais altos da categoria. Se eu não me engano, acho que o mais alto da categoria é o Poiton. Sim. É, o I-94. É. São os caras que eu uso. Eu sei que eu vou pegar dali pra baixo, mas eu vou ter um teto. O Tavares tem 1,87. Sim. Também você tem 1,84, né? 1,84. Então, seja mais alto que você ainda. Então, o que acontece é, força por força, eu acho que iguala. Sim. Não tem nem mais nem menos que eles, eu consigo trocar força com todo mundo. Mas tem um positivo que, assim, eu sempre vou treinar pra lutar com o cara mais alto. Sim. Porque qual que é o grande problema da 7,7? Eu tô no meio, tô mediano ali, sabe? É, pra lutar com o cara mais alto, vou lutar com o cara mais baixo. Sim. E o cara do meu tamanho. Então, o tipo de jogo é 1 pra 1, 1 pra 1, 1 pra 1. Se eu vou lutar com o cara mais baixo, é um jogo. É de manter a distância. Se eu vou lutar com o cara mais alto, é outro jogo. Se eu vou lutar com o cara do meu tamanho, aí é a melhor luta que eu faço. Que é o cara que, pô, tá ali a mão dele a mesma da minha. É questão de reflexo, questão de envergadura. Então, tudo isso tem a diferença. Mas é uma coisa, assim, que, cara, eu não penso nisso agora. Acho que o que eu mais quero no momento é ficar forte como um cavalo. A gente tá nesse período de... Eu não posso nem fazer cardio ainda por causa do meu joelho. Não posso correr, não posso pular, não posso... Fui nadar outro dia, dei um estalo no joelho. Nadando, cara? É, nadando. Caralho. Também é nada mal pra cacete, né? Também tem isso. É... É... E isso acaba ali dando um diferencial. Quero ficar forte. Aí, quando o Camão chegar, o Camão está chegando ainda aqui a duas semanas, a gente sentar e conversar e traçar a estratégia, porque vai ser que eu tenho mais três meses sem poder dar um soco. Eu não posso dar um soco, porque não posso mexer o quadril, não posso rodar em cima do joelho, não posso fazer nada. A bicicleta eu tava fazendo, só que aí começou a dar uma dor no joelho aqui. Fazendo a maromba, então, pra manter... Agora eu tô só, tem... Eu voltei a malha até em pouco tempo, né? Tem quatro semanas que eu tô malhando. Mas já deu um pump já. Agora eu tô malhando todo dia, né? De segunda... O ideal era pra ser de domingo a domingo. Só que a gente tá fazendo só de segunda a sábado. Domingo eu tô relaxando com a esposa, né? Sem treinar perna. Treinando perna, tô malhando perna na fisioterapia. Boa. Que é onde a gente... Com supervisão da minha doutora, Jaqueline Figueiredo, a gente tá fazendo. E paralelamente a isso, eu tô fazendo os exames. Fiz um exame muito bom, que vai me ajudar muito nas próximas lutas. Tô cuidando da minha saúde, tô cuidando da... Acertando as pontinhas que estavam em... Em... Estavam sem ser aparadas. Tô aparando essas arestas aí. E tô organizando. Tô tratando uma lesão na canela. Tô fazendo um tratamento muito bom com a doutora do choque. Continuo fazendo ozônio. Ou seja, são coisas que eu descobri. Ozônio, pô, rompi um bíceps. Fiquei um ano parado quase. Seis meses parado pra poder curar. Quando eu voltei a curar, no terceiro treino eu rompi o outro bíceps. Caraca, bíceps. Fui dar um soco no cara. O cara fez assim. Eu... Deu uma hiperextensão, só que rompeu só o curto. Eu não tava conseguindo virar a chave. Fiquei um mês fazendo fisioterapia. Caraca. Três sessões de ozônio, eu tava saindo na porrada fazendo sparring. É mesmo? Pô, a mulher aplicou ozônio aqui, meu irmão. O bagulho curou. Não conseguia virar a chave, bré. Doutora Silvia, um grande abraço. Doutora Jaqueline, que é minha fisioterapeuta, tá cuidando do meu joelho. E agora eu conheci a doutora Natália, que é um tratamento pra lesões crônicas. Natália Morão? Não. Eu não sei se você teve o sobrenome dela aqui. Ela faz o quê? Tratamento de choque. É Natália Morão, ela teve aqui. É Natália Morão, exatamente. É isso mesmo. Ela teve aqui. Onda de choque. Cara, eu vou te falar. A gente fez, eu tô fazendo esse tratamento com ela, tá ajudando bastante. Porque são lesões crônicas. Sim. E assim, ela é uma pessoa maravilhosa. Especialista em onda de choque, é a melhor que tem. Então, exatamente. Eu tô fazendo um tratamento com ela, tá dando muito efeito. Inclusive, tô tratando a minha mão também. Ou seja, quando o carro voltar pra competir no final do ano, vou estar 100%. Porque se vocês repararem na minha luta, desde a minha luta contra o Serginho, eu não chuto mais com a perna direita. Eu tive uma lesão, uma lesão brabíssima. Tipo, fraturei o pé em cinco vezes naquela luta. Caralho. Foi uma guerra, né? Porque eu chutei, foram 31 bicos que eu dei na perna dele. Então, você tá falando daquela luta que você começou a chutar o cara sem parar? É, foi com o Sérgio Moraes. Foi com o Sérginho? Foi com o Sérginho. Porra, nem lhe dei, bicho. Eu vi o highlight dessa luta, você largando a perna. Falei, cara... Faram 31 bicos. E teve uns que ele botava a canela no começo e não defendeu. Mas depois que ficou tão batido, qualquer coisa que eu fintava, a intenção era destruir a perna dele ali, fazer parar de andar, fazer parar de... Eu sabia que ele tentava botar pra baixo. Eu falei, eu vou bater na raiz. Então, mas você não fez isso com outro adversário, não? Que você bateu na linha de cintura, deu uns dois ou três chutes? Tá, mas ele foi com a perna esquerda. Ah, então é essa luta que eu tô me referindo, não foi? O problema é a perna direita. Boa. Mas você nocauteou alguém, não foi, com esse chute na linha de cintura? Então, foram três chutes consecutivos. Isso, então não foi a luta com o Serginho. Você tá falando, eu tô viajando. Eu falei, cara, eu acho que eu tô pensando na luta errada. Não, o Serginho lutei com ele em 2018. É, não foi. De 2018 pra cá, eu não consegui mais chutar a ponturilha de ninguém. Eu tive um nervo pinçado ali na canela que se eu batesse em cima dele, eu perdia totalmente a força. Putz. Aí, com esse tratamento de choque, com essa Natália Amorão, que tá sendo uma pessoa de uso de águas na minha carreira, vou voltar a brigar com a perna direita, irmão. Aí, copa, aí ninguém segura mais, né? Boa, boa. Cara, se tu nocauteou com a esquerda e não é a sua perna forte... Mas é engraçado, cara, que eu sempre chutei bem de esquerda, meu treinador Guilherme Pinheiro, que ligou aqui quando tu tava falando. Sim, sim. Meu treinador, ele sempre teve uma... Todos os atletas, ele tem uma característica ímpar. Todos eles chutam muito bem de perna esquerda. Minha perna esquerda é muito forte. Ele força isso? Cara, é o natural dele, porque ele manda muito bem, ele vai passando, 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 passando. Acho que a galera acaba aprendendo. Cara, eu vou te falar uma parada. Mas o chute de perna esquerda é muito forte. Eu já não couchei muito aí. Não treino. Essa luta, o Pedro tava, inclusive, até o Pedro, você pode perguntar a ele. A gente tava no hotel treinando, né? Aí eu peguei e falei, não, a gente vai andar pro lado aqui e vai dar chute, vai chutar. Aí eu peguei e falei assim, pô, mestre, eu mando bem, dando dois chutes consecutivos. Ele, pô, não vai ficar bom não, porque fica muito fraco. Eu falei, não, fica forte. Ele, fica mesmo. Aí eu falei, fica. Ele, tá bom, vamos ver aqui. Vai, faz, faz, faz. Eu fui e dei dois chutes. Pau, pau! Aí ele, pô, machucou aqui, cara. Muito bom, muito bom. Não, pode fazer, pode fazer que se pegar vai nocautear. A gente treinou, eu queria pedir até o vídeo da câmera de segurança pra mostrar. A gente fez exatamente isso. Fazia, saia na porrada, encurtava quando o cara saísse e batesse duas vezes. Aí isso aqui, eu bati três, né? Sim. Aí eu ia continuar batendo até ele, meu irmão, ou ele caiu, ou ele saia de lado, da distância da minha perna. A gente fez a estratégia pra esse cara. Justamente, ele é um cara mais alto. Você vê a diferença. A última luta, infelizmente, eu fui nocauteado, peguei um cara muito mais baixo que eu. Tu vê a diferença de tamanho daquilo que eu tava te falando. A sua estratégia pra esse cara era encurtar, fazer ele sair, quando ele saísse, pegasse ele os dois chutes. Porque qualquer coisa que triscava pro lado dele, ele levantava a mão, protegia o rosto, mas deixava a cintura desguarnecida. Foi quando a gente começou a ser efetivo ali e bater na cintura dele. Na cintura. Foi, cara, foi uma luta muito boa, foi uma experiência muito boa. Assim, foi a primeira luta com o Pedro no cor, né? Foi uma luta maravilhosa. O Pedro é um cara fenomenal, um cara que eu admiro muito. Pô, o Mesh Life também tava na época. Assim, foi uma experiência muito boa. Assim, é o apoio que eles me deram, toda a equipe da Usina dos Campeões, assim, é ímpar, assim, é um ambiente lá. Sim. E o treino também é duro, né, cara? Pô, meu irmão, é porrada o dia inteiro, é porrada em cima de porrada. Tem história. Tem história. Então, assim, foi exatamente isso. Eu machuquei, eu só chutava com a perna esquerda. Agora eu vou voltar a chutar com a direita e coisas boas vão vir, né, disso. Bacana. Cara, como é que você vê a sua categoria hoje ali? Os caras que vão lutar esse final de semana, Durinho e o Hansat Kimaev. Kamaru Usman como campeão. Acho que os mais duros ali seriam no top 5 ali. Hansat, apesar de não ser top 5, a gente vai considerar que ele tá entre os mais duros porque tá ali lutando com o cara que é top 5. Hansat, Usman, Durinho e vamos botar aí o Covington. Como é que você vê essa galera, cara? Então, desses quatro, você falou que eu lutei com dois. Você lutou com? O Covington, que eu finalizei ele. Finalizou ele, meteu uma guilhotina. 90 segundos, 90 não. Animal. Foi 1 minuto e 28 segundos. E com o Usman, né? Você lutou com o Usman? Lutei com o Usman. Como foi a luta? A luta foi uma guerra. Porque eu lutei com essa... Obviamente, acho que não tô falando que isso mudaria o resultado. Eu acho que o Usman até tá fenomenal. E ele tem uma coisa... Eu não acho ele o melhor lutador, mas eu acho que ele é o que luta melhor, que são duas coisas distintas. Porque nem sempre o que é o melhor ganha. Ganha quem luta melhor. Perfeito. Quem lutou melhor naquele dia, ele vai levar a luta. Então, assim, é uma prova, é como se fosse entre aspas da Olimpíada. O cara treina quatro anos pra uma prova. O cara pode espancar todo mundo, ser campeão mundial. Mas se chegar na hora das Olimpíadas, ele der algum vacilo, acabou. Ele não foi o melhor ali, ele perdeu a oportunidade de ser campeão olímpico. Eu tive um... Eu rompi o bíceps da coxa. Eu tava com o Rogerão correndo na praia, dando o último tiro. Essa é a última sessão de tiro. Eram dez tiros na areia. Na sexta-feira, a gente viajava no domingo. Caraca, bicho. Sexta-feira, eu rompi o bíceps da coxa. Por que eu não desisti da luta? Porque eu tinha vindo de uma derrota, e a pior coisa que você vê... Eu vindo de uma derrota contra o Barberino. Eu tive uma crise no estômago absurda. Eu não consegui recuperar direito. Então, assim, não tô falando também que mudaria o resultado, mas o meu gás acabou indo embora muito mais rápido do que... Porque, assim, todo mundo fala que eu cansei. Quais referências que eu cansei? Lutei com o Serginho em três rounds. Lutei com as coisas... Com o Neu outro, dois rounds e meio, quase. Fiz lutas de três rounds. Final do turf? Final do turf, é. Fiz lutas boas com três rounds. E, assim, não cansava. Aí, numa outra que eu estava lesionado, que estava mal, na luta contra o Alain Joban, eu estava com a costela trepada. Lutando? Não. Fui lutar com a costela trepada. Caralho. Quando chega, voltando 28 segundos, para acabar a luta do primeiro round, o primeiro round tinha sido mil. Estava tranquilo, ele estava dando... Deu aquela desgastada, mas estava tranquilo. Quando chega 28 segundos para acabar o round, ele acerta um chute em cima da minha costela. Então, dali para frente, eu luto tudo com a mão assim. Eu boto a cara para ele não bater na costela. Se ele batesse de novo, eu seria nocauteado. Então, assim, é muito fácil a galera vir, os bravos de internet, né? Hoje em dia... Guerreiro do teclado. É. Naquela época, eu ainda ficava muito triste, porque, assim, eu... Criança, né? Tipo, não é que é criança? A gente tem o sonho desde criança de... Irmão, representar o Brasil. E a gente vai para lá como se a gente estivesse literalmente indo para uma guerra. Fato. Porque, de fato, a gente está representando um país que é alarcado, mano. As pessoas só lembram de Olimpíadas nas Olimpíadas. Isso aí. Todo mundo caga para os atletas olímpicos. Todo mundo caga para o único esporte que o nego dá moral aqui. Futebol. Futebol. Esquece. Não tem isso. Não tem isso. Você sabia que no Brasil tem futebol americano? Tem. Mas ninguém sabe. Verdade. Ninguém sabe, ninguém vai. Cara, não é por acaso que o nosso resultado nas Olimpíadas sempre é fiasco. Você não tem preparação de base. Eu fico de cara porque é o seguinte, aqui a galera fica feliz porque ganha uma medalha de ouro. Olha o que você está falando, polêmica. A galera vai me cancelar na internet. Não, acho maneiro isso. Mas a gente tem potência para estar brigando quem tenha igual o China e Estados Unidos e Rússia, que são os países que não brigam porque não ficam felizes porque tem uma medalha de ouro. Eles estão brigando para ser o que mais tem medalha de ouro nas Olimpíadas. O povo brasileiro, irmão, o atleta brasileiro é covardia porque assim, a gente consegue ser atleta, trabalhar, trabalhar e sustentar a família e, meu irmão, lutar. Ganhar. Irmão, há pessoa que consegue ganhar a medalha de ouro, aquela menina que ganhou a medalha de ouro no judô, as pessoas conseguem ganhar a medalha de ouro, hoje tem o skate, hoje tem o skate, a menininha lá que ganhou, pô, maneirão, mas assim, nego, você vê, você vê como é que é uma coisa sazonal. Na época que o Anderson Silva estava no auge, o Salve e o Salve falava UFC no Brasil. O Salve falava UFC. A galera nunca gostou de skate. Eu andava de skate quando era moleque. Os mais velhos falavam que era coisa de vagabundo, coisa de maconheiro, coisa de quem não gostar. Meu irmão, não adianta tapar o sol com a paneira que é isso. Não sei se... A galera falava, eu andava de skate, eu sabia, vagabundo, marginal, lá ficar andando de skate. Tinha preconceito. Tinha preconceito. A menina foi campeã nas Olimpíadas, no dia seguinte tudo dobrou de preço. O skate foi a coisa mais vendida nos... Tipo assim, se você pegar o número de vendas... Mas isso não é bom? É bom, é bom, mas assim, beleza. E quando não se tiver mais uma expoente no skate, vai ser esquecido? Então, aí... O ponto que eu quero chegar é o seguinte, qual que é o mal do brasileiro? Do modo geral? A gente só dá valor pra... Campeão. Pra campeão. Cara, eu vejo nos Estados Unidos, o rendicultor, tinha aquele ideal, esses caras são idolatrados, irmão. Isso aí. E assim, independente, o Anderson passa do lado da galera e ele caga, tipo, meu irmão, já foi e tal, não existe isso. O cara fez história, meu irmão, o cara fez o que ninguém conseguiu fazer no MMA e a galera não dá valor. e também acontece também porque são vários erros que tem uma somatória que caba nisso. Por exemplo, o MMA always. O MMA always tá esquecido no Brasil. A gente tem qual evento grande aqui no Brasil? Não, não tem. É o ponto que eu ia entrar. O Brasil, desde sempre, poucas emissoras, o mainstream brasileiro só transmite o que vende e o que vende muito. e aqui no Brasil, como a gente não tem uma cultura do esporte, esporte de maneira geral, a gente tem uma cultura do futebol. O futebol vai passar da menor emissora à maior. Eles vão brigar para conseguir levar. Isso, isso. Os outros esportes, irmão, como não faz parte da nossa cultura, infelizmente, nunca foi investimento, atrai pouca gente e poucas emissoras metem a mão para investir. Entende, Wally? E o que você não vê no mainstream, pouca gente vê. Nem todo mundo vai pagar um pay-per-view para ver você como eu pago, como quem gosta paga. Nos Estados Unidos existe uma cultura do esporte, uma criança de cinco anos faz atletismo, uma criança de cinco anos faz o wrestling. Entende a diferença, irmão? É cultural. Aí quando você vira campeão, você deixa de ser atleta, você é entretenimento. Aí o mainstream vai transmitir você. Infelizmente, o que interessa aqui é business. quando o esporte se tornar algo cultural, quando o esporte estiver ali entrelaçado com a educação, aí o jogo vira. Mas... Eu não quero falar de política aqui. Vou dar uma piscelada aqui, mas eu não quero falar de política. Irmão, não falo mais de política, sou apartidário, só para deixar claro. Aí cada um vota naquilo que eu tenho minhas convicções ideológicas, aquilo que eu penso, eu voto naquilo que eu acho que é certo e cada um tem direito de escolher aquilo que quer. Não quero convencer ninguém, do contrário. Vou contar um caso aqui o que aconteceu. Me chamaram para uma reunião aqui com o deputado federal, com o deputado estadual, com a galera lá da Câmara dos Deputados e tal. Ah, porque fomentação do esporte. Falei, pô, meu irmão, o que estão me levando numa parada dessa? Vão ter vários atletas, várias pessoas, a galera do disco e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, maneiro. Já que vão me levar, vou levar meu projeto. Bacana. Entendi o projetinho que eu tenho. Inclusive, se Deus quiser, a gente vai conseguir tirar ele do papel em breve. Hoje eu faço parte dos maiores projetos da América Latina, que é o Zeno dos Campeões, que assiste de 200... Animal. 250, 300 crianças por mês. Da Refit, né? Da Refit, é. Assim, eu sou muito fã desse cara, Ricardo. É um cara que eu admiro, assim, o negócio que é babassão de ovo, não é babassão de ovo. O que eu vejo diariamente, o que o Ricardo faz através do investimento, o que o Pedro, que idealizou isso, porque assim, a ideia vem da cabeça do Pedro, tudo do Pedro, mas a possibilidade vem através do Ricardo, que é o dono da Refit, é um cara que eu admiro pessoalmente, o Pedro, eu tenho nem o que falar, pô, a raio cheia do Pedro. Pedro risa. Então, o que eu vejo de criança sendo salva do tráfico, transformando a vida, fato, eu fui lá. da prostituição de meu irmão, não tá entendendo. Sim. O moleque chega lá, crianças de 10, 9 anos de idade falando sobre sexo. Crianças que não tem, que não tem posto, que não tem pais, que não tem, porque o pai, não tô falando que abandonou, né, do tipo. Tem que trabalhar. Não tem pai, mas estão trabalhando e as crianças são basicamente criadas na rua. Sim. Eles chegam lá pra passar um tempo com a gente, eles começam a ter referência de homem, referência de homem de palavra, saber como se portar, tudo isso, a gente acaba virando um espelho pra aquelas crianças. assim, eu dou graça a Deus pela vida do Ricardo, pela vida do Pedro Rizzo, que são o Pedro Rizzo, o cara que idealizou isso e o Ricardo que possibilitou que isso acontecesse. Maneiro. Então, assim, eu sou fã dos caras e vou levar essa... Refit pra mim é muito mais do que só gasolina, muito mais do que só combustível, muito mais do que um combustível justo, que é um combustível justo, um combustível bom, um valor acessível, assim, é muito mais que isso. A Refit pra mim, ela tá salvando vidas que a pessoa que compra a gasolina da Refit não sabe o bem que ela tá fazendo. porque, assim, Ricardo só faz isso porque ele tem condição de fazer e ele não aceita ajuda política, nenhuma, não se tem ajuda política. Isso é muito bom porque, assim, trocou o governo, trocou o governo, irmão. O projeto permanece. É, pô, você, mas você, o Arle, o que você tá falando? Cara, o governo... Tá tranquilo, tá de boa. O governo, ele muda de 4 em 4 anos, ou se repete o mesmo ou tem a possibilidade de mudança. A Refit vai continuar. Isso aí. A Refit não para. Mas aí você falava dois... Então, aí a gente foi numa parada que teve um... Isso. Você levou seu projeto. Levou um projeto. Qual, o que se baseia no meu projeto? São dois projetos que eu tinha. Irmão, isso antes de Abu Dhabi virar febre. Antes da DCC? Antes da... Já tinha a DCC, mas a galera não tava viajando pra lá pra dar aula em colégio. Entendi. Porra, então você tá em muito tempo. Tem muito tempo. Tem o quê? Uns oito anos já. Sim. Sete, oito anos. Sim. A gente foi na reunião. Tem dois projetos. O Heróis da Comunidade. O Heróis da Comunidade. E o... A integração do jiu-jitsu e do... Da capoeira nas escolas. Como é que funcionava? Muito bom. Vai ser matéria letiva, irmão. Você vai ter que fazer, você vai ter que se graduar pra poder passar de ano. Ah, o Arlen, mas nem todo mundo quer. Cara, disciplina. Qual que é a maior... A maior... O maior problema que a gente tem na comunidade hoje, na sociedade... Um dos maiores, né? O maior não, mas um dos maiores é a falta de respeito com a autoridade. seja com o mais velho, que antigamente, a gente tava jogando bola na rua, passava uma senhora com compra. A gente parava o futebol, pegava as compras dela, levava até na porta dela e ninguém falava palavrão. Não existia passando uma senhora e alguém tá cantando uma música de funk com palavrão ou tá xingando alguém. Não existia isso. Se a gente respeitasse, por mais que tinha uma vizinha chata que furava nossas bolas, mas a gente respeitasse ela, a gente entrava na porrada de casa. Não existia isso. O respeito era a coisa principal do nosso convívio. Você queria levar isso pra educação das crianças? Educação, porque arte marcial, arte marcial, ela traz esse respeito à autoridade, esse respeito ao mais velho, esse respeito ao professor. Ao graduado. Ao graduado, exatamente, porque o cara entende. E quando você chega à faixa branca, você chega muito rebelde. Você vai apanhando muito pra poder entrar no eixo. Depois você entende que você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu faço o que eu faço. Eu não sou melhor do que ninguém em nada. Eu entendo a minha capacidade. Eu sei que se eu... A realidade é que 90% das pessoas do meu convívio, eu sou mais forte que elas. Porque um é médico, outro é advogado, outro é isso, eu vivo da luta. E por quê? Por causa disso eu tenho que sobrepor minha força? Não. A gente aprende a respeitar. A gente aprende a respeitar o mais fraco, a gente aprende a respeitar o mais forte. Então, tudo isso... Arte Marcial te ensina. O projeto que eu tinha era esse, levar o jiu-jitsu e a capoeira pra dentro das escolas porque são esportes brasileiros que foram criados aqui no Brasil. Olha o Gracie, pô. Outro dia eu tava aí ensinando o jiu-jitsu pra galera. É. Capoeira. A capoeira veio daqui, brother. Sim. Os caras jogavam como dança na época dos escravos e tudo mais. Sim. Tem uma história, a gente tem uma cultura por trás da arte marcial. Perfeito. Que não é um futebol, que não é só o futebol. Não é só o futebol, concordo. Qual que é o grande lance da minha questão com a arte marcial? Você pega 100 crianças. Dessas 100 crianças, vamos botar 50%, vão se formar faixa preta. Os outros 50% não vão se formar faixa preta, tá? Tô sendo bem pragmático, é muito mais que isso. Mas 50% só formam faixa preta. Desses 50%, três vão vir da luta. Vão ser atletas, vão ser 3% de 100 crianças, 3% vão conseguir sustentar, vão conseguir ficar ricos com a luta. Quer ser atleta, quer viajar pra dar aula em outro país, quer aquilo ali. Vou botar 3. Vou botar um número bem embaixo. Essas outras 47 crianças que se formaram faixa preta nunca mais vão passar fome na vida. Como assim, Wally? Nunca mais? Porque elas podem abrir um dojô em qualquer lugar e eles têm um trabalho. Fato. Você tá entendendo? O que não acontece com o futebol. O cara que não deu certo no futebol, dificilmente ele trabalha com alguma coisa relacionada ao futebol. Nada contra o futebol. Assim, eu gosto de futebol, assisto futebol, tenho meu time, não vou revelar aqui porque estamos passando uma situação difícil aí. É, Vasco. Enfim. É, é... Toma uma água aqui. Era isso. Levar pras escolas e o que é o herói da comunidade? Irmão, a gente vai falar de luta, a gente tem o maior celeiro no mundo da MMA, velho. Rio de Janeiro, inclusive. Rio de Janeiro, inclusive. Aí, vamos lá. Tinha, na época, vários campeões. O governo, pra mim, poderia ter feito isso. Botava um centro de treinamento ou em cada comunidade, ou até melhorar, fazer como o Pedro faz. Botar perto de todas as comunidades um mega centro de treinamento. Passar um ônibus, recolhendo, igual o Pedro faz. A Refit faz isso. Recolhendo a galera. E uma vez por mês, eu visitar, o Aldo visitar, o Cigano visitar. Na época, todo mundo morava aqui no Brasil, né? Essas pessoas visitarem, elas ganham o salário dela, até porque é tempo de trabalho ali. A gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue viver 100% porque a dificuldade do Brasil, né? Só quem vive de família rica não compartilha dessa realidade. Mas quem cresceu de família humilde, igual a gente, que é o 99% brasileiro, sabe que a realidade é você trabalha, se você não trabalha, não come. É isso, é verdade. Então, o que acontece? A gente ia aproximar o exemplo de quem o segue. Porque se eu boto uma vez por mês, o moleque que está treinando, que está tendo contato com o Aldo, com o Anderson, com a galera que está na nata do esporte, e eu me incluiria também nesse... Eu tinha acabado de ser campeão do Tuf. Incluiria também nisso. O que acontece? O cara vai falar assim, pô, irmão, a gente tem dois braços, duas pernas que nem eu. Eu posso chegar lá. Pô, tá aqui, tá perto. Cheguei lá pra falar, os caras começaram a falar de fazer estátua de A, B ou C, a Zona Sul, que queria fazer estátua com isso, que queria gastar dinheiro por uma estátua super faturada, que não sei o quê, sei o que lá. Olhei e falei assim, caraca, meu irmão, que parada, brother. A gente, pô, poder fazer uma inclusão social maneira aqui. A gente vai incluir muita gente, a gente vai... Brother, a gente vai ensinar a garota defesa pessoal pra amanhã ou depois, se ela for tentar... Não tô falando que, que, pô, você acha... Vai resolver o problema de assédio sexual, ou de violência sexual, mas ameniza a pessoa, consegue se defender, consegue gritar, consegue pedir ajuda, consegue... Você tá entendendo? A gente consegue fazer isso assim, a gente consegue esse caminho, fazer essa inclusão social, fazer essa... Essa parada rodar. Não, a galera queria falar de fazer uma homenagem pra ciclano, beltrano, que nada contra também. Mas eu penso assim, se a casa tá pegando fogo, tu não vai ficar preocupado com o sofá, né? Ah, me ajuda aqui a tirar o sofá porque ele tá pegando fogo. Tu vai tirar aquilo que é de mais importante, que é teus filhos, tuas paradas, sei o que é. Irmão, a gente tava vivendo numa situação que se tinha dinheiro pra investir, mas que o dinheiro era investido de forma errada. Entendi. Entendeu? E essa é a minha parada. O que o Pedro faz hoje, porque eu sou muito fã do... Assim, admirava o Pedro. Eu comecei a achar que ele não gostava de mim, né? Mas depois eu descobri que era a história. É porque falaram fofoca, fofoca no mundo da MMA. Sabe que tem muito, né? Você achava que o Pedro não gostava? É, falaram que ele falou que não gostava de mim. Eu falei, pô, irmão, te fiz alguma parada? Ele falou, não, cara, nunca falei de você, não. Falaram isso, isso, isso. Ele falou, caô, Arne, pô, nego, fala demais e tal. Aí, resumindo, hoje a gente está super bem. Falo com o Pedro, agora eu tô, geralmente falo com o Pedro, falo com o Pedro todo dia, né? Agora eu tô lesionado, tô fazendo fisioterapia no horário do treino. A gente fala pelo menos duas, três vezes na semana, a gente sempre tá conversando, sempre tá, porque assim, a gente tá sempre pensando em alguma coisa a fazer pra melhorar a vida das crianças da usina, a gente conseguiu botar lá na usina é preparador físico. Então, o moleque vai começar, cara, a gente vai conseguir fazer isso no Brasil. Porque o moleque nos Estados Unidos, o moleque tem wrestling desde cinco anos de idade na escola. Os campeonatos de colégio lá são os campeonatos que são mais, é, é, que mais dá gente, é fila, né? Na verdade, é a NCAA, que é a liga universitária de inúmeros esportes, é mais importante do que o campeonato nacional. Do que o profissional? Sim. Do que o profissional? Sim. Tipo, os filhos, os primos, os, sabe, é, eles vão lá pra assistir a molecada jogar, vão lá pra assistir a molecada fazer. Então, o que acontece? Eu ainda vou ver isso no Brasil. A gente vai conseguir competir de igualdade. A gente vai conseguir competir de igualdade. Seria maneiro. Entendeu? E assim, o que falta? Muitas coisas. Porque assim, não que seja errado. Eu também, o atleta vou ser cancelado aqui, meu irmão. Você tem que pensar bem. Mas deixa eu te dar uma ideia, cara. Cortar aqui. Deixa eu te dar uma ideia. Uma, tem uma diferença aí, porque se você falar em esporte olímpico, lá fora, a vida dos atletas olímpicos também não é fácil. Já li a respeito. Calma, calma. não é fácil, mas eu não estou comparando com a do Brasil. Porque tem uma diferença entre o que a gente está discutindo que é o seguinte, o esporte vendável, o esporte que atrai os olhos das pessoas é o esporte que vai ser transmitido na televisão independente de você estar em período olímpico, em ano olímpico ou não. Entendeu? Exatamente. E não necessariamente vai ser esse esporte que você vai estar fazendo num projeto A, B ou C, eu não digo o seu. Eu digo que para que a cultura do esporte no Brasil mude, tem que ter uma gama de esportes completos. Não falando só de luta, eu sei que luta é a sua realidade. Mas tem que ter, por exemplo, uma liga universitária de esporte. Todos os esportes. Porque a NCAA enquadra uma série de esportes. Basquete. Mas então. Tudo que você imaginar, entendeu? Mas o que você fala quando é vendável, é vendável para quem? Vendável para o público. Exatamente. Não tem esporte sem público. Então, exatamente. Mas imagina se o seu filho da manicure fosse jogar bola. O que é que tem? Numa liga dessas de colégio. Sim. O filho da outra manicure também iria. Então, quem, no final de tudo, o público, os familiares que vão lá assistir é o público, B. Não, eu entendo. Eu concordo. E a grande questão é essa. O que se torna atrativo para a mídia, para a televisão é o que é atrativo para o público. Sim. Se tem ligas que conseguem encher estádios, porque quando você enche o estádio, a economia daquele lugar ali é afetada. Sim. Porque andarilhos, andarilhos não, aqueles caras camelôs, aqueles caras que vendem o cachorro quente, que vendem, é uma camisa do time que vai ser vendida, é um ônibus que vai ser pego, um ônibus que vai ser fretado. Então, você mexe com a economia do lugar, correto? A gente tem lugares, vamos supor, de interior, que poderiam estar rolando diversas competições iradas, que poderiam estar... Os próprios colégios, parceria público-privado, poderiam estar fomentando esse turismo. Porque imagina, um ônibus sai daqui do Rio para disputar em Minas, correto? Rio contra Minas. Aí vai todo mundo, vai família, preta outro ônibus para ir. Aí os hotéis, entendeu? Tudo tem uma ligação. Só que não vai ter ligação se não tiver o evento principal. Olha só, o Donald White ficou milionário. Sim. Por quê? Porque ele uniu o útil ao agradável. Ele pegou um esporte que estava, como no começo, teve várias turbulências, mas ele uniu o esporte a quem gosta, a quem quer assistir. Só que o principal, é a luta. Porque se não tem a luta, é só para ver se você consegue entender o meu língua de raciocínio. Se não tem a luta, não tem por que encher estágio. Se não tem a luta, não tem por que passar na televisão. O que eu quero dizer com isso? Se não tem as competições, se não tem estrutura para que tenha um... Todas as crianças, todas as adolescentes consigam competir, não tem por que encher estágio. Então, Arles, só que são duas coisas diferentes, irmão. Vê se você entende agora o meu ponto de vista. Dana White não precisou ter jiu-jitsu nas escolas para deixar só concluir. Então, ele não precisou de nada disso para apresentar o... Pega o seguinte, os Estados Unidos sempre teve o wrestling. Sempre teve. Ok? E o UFC não emplacava, porque não era vendável. A luta demorava muito, tinha muito sangue, ninguém gostava das regras, blá, blá, blá. Ele adaptou tudo aquilo, fez um pacotão, apresentou as pessoas através de um reality show, porque na época a reality show era uma febre, mais do que é hoje até, porque estava começando a aparecer. E as pessoas falaram, caramba, isso aí é legal. e começaram a apreciar. O que eu estava falando era a cultura do esporte para que o Brasil possa emergir como uma potência do esporte. Porque eu, sinceramente, acho que num país onde o cara de noite a motoboy, de dia treina, chega lá e ganha, é porque o material humano é absurdo. 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 Então, seu projeto é irado e daria uma... Daria insumo para a gente competir, judô, jiu-jitsu, boxe, o que fosse, as Olimpíadas, com uma molecada que ia ter lastro de treinamento desde os seis anos de idade, imagina. Exatamente. Que é o que tem hoje nos Estados Unidos. Exatamente. Concorda? Concordo. O outro ponto é o ponto do business, do marketing, que aí a gente depende exclusivamente do mainstream achar um esporte e falar, cara, eu consigo vender isso. Eu consigo vender isso. É disso aqui que vocês vão ter que gostar. Porque eles conseguem fazer isso com a gente. Imagina o seguinte, você tem quantos anos 31? Quem era o seu ídolo do boxe quando tu tinha seis? Mike Tyson. Quando o Mike Tyson entrou em derrocada, o que que ensinaram a gente a acreditar? O boxe acabou. Né? E aí a gente começou a consumir MMA. Aí a gente pensava no Brasil que o MMA era maior do que o boxe. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nunca vai ser maior com o futebol. Exato, exato. Mas a gente por um momento acreditou. então entenda que quando a mídia mainstream quer que algo se torne vendável, ela faz aquilo se tornar vendável. Ela levanta, ela levanta e destrói da mesma facilidade. Você pode ver, exatamente, você pode ver que a televisão, você vai ver uma luta lá de, sei lá, fulaninha contra, pedrita contra Tchevchenko. Surreal. Surreal. Mas a luta vai ser vendida como se fosse uma pedreira para Tchevchenko, porque você tem que acreditar nisso para assistir, porque brasileiro só gosta de campeão. Eu falo isso, eu falo isso, os caras botam aqueles highlights meus e falam assim, porra, você não sou eu não. O cara é muito bravo, meu irmão, não é maluco. Faz parte da parada. Você entendeu, irmão? Então, mas eu concordo com você plenamente, só que eu acredito o seguinte, para a gente conseguir fazer com que as emissoras se interesse, a gente tem que fazer com que o público se interesse. Sem dúvida. Porque é uma coisa puxando a outra, por exemplo. Sem dúvida. Qual foi a maior pedra na grande mídia? A maior pedra no sapato da grande mídia foi a internet. Sim, sim. Porque assim, hoje a gente tem voz que não teria. Fato. A gente não ia estar fazendo isso aqui, Impossível, ia ter que ter um cara para mexer no cabo, um cara para cada câmera, dois caras ali. Exatamente, era uma estrutura muito mais bizarra que agora, a gente conseguiu diminuir isso. democratizou a informação. Democratizou a informação, beleza. Tem o lado bom, o lado negativo disso, a gente concorda que parece um monte de idiota, foi um monte de besteira. 100%. Que é o preço da democracia, a gente tem que lidar com esses idiotas. Porém, o que eles tentaram fazer em uma época? Eles tentaram fazer, eles tentaram trazer a internet para a televisão. Começaram a fazer programas de gamer na televisão. Começaram a fazer, você lembra disso? Passava de madrugada. Sim, lembro, de madrugada, hora 1. Não sei, não lembro o nome. Era o Tiago Leif. Era o Tiago Leif que fazia, exatamente. Só que a parada não vendia. Sim, é isso. Só que o que acontece? Quando a gente, eu não estou falando para que, para que, para que, para que, para que. Você não está falando bem ou mal, você está falando um fato. Eu não estou falando para que, para que, vamos supor que as emissoras fossem cobrir os esportes universitários. É nem isso que eu quero. Não é nem essa a minha intenção. A minha intenção é fazer o esporte como uma ferramenta para cuidar daquela pessoa que fica largada. Sim, fato. Porque um atleta olímpico ele tem vida difícil em qualquer lugar do mundo. Isso aí. Não existe vida fácil para atleta olímpico. Não, esquece. Porque assim, o cara treina quatro anos por 15 minutos, irmão. Eu treino três meses para lutar 15 minutos. Eu treino há anos, há anos, há anos, há anos. Mas o camp eu faço em três, quatro meses para lutar 15 minutos. O cara fica quatro anos treinando para 15 minutos. E se o esporte dele não for profissional, for seu amador? É que é pior mesmo. Então, o que acontece? Atleta olímpico não tem vida fácil, mas é indiscutível todos os esportes de alto nível seja amador, porque tem gente que disputa em alto nível e é amador. Mudou a vida da pessoa. Jiu-jitsu, por exemplo. O cara para ser amador de jiu-jitsu lá ou campeão da DCC não é nada profissional. Qualquer pessoa pode se inscrever, correto? Entre aspas, um amador pode se inscrever. Só que o cara tem que se dedicar muito para chegar lá e ser campeão. O que eu digo é que ele tem que ser campeão e o esporte dele ainda não dá dinheiro para ele viver. Então, exatamente. Só que o que acontece? Essa pessoa passa horas na academia. Ela passa horas sendo ocupada. Qual é a maior questão? Essa é a minha visão. Não é que eu esteja seja dono da razão nem que esteja certo. Mas se você tem um moleque de 15, 16 anos que não faz nada para ninguém, começa a fazer merda. A probabilidade é que sim. E se ele não tem condições e vive num conceito onde as pessoas que estão perto deles estão ali usando droga, estão ali fazendo as coisas. Por exemplo, meus amigos a vida inteira bebiam. Eu nunca tomei um gole de cerveja porque eu sempre quis ser atleta. E eu sempre, meu pai também nunca bebeu, eu sempre vi o seguinte, irmão, eu não vou beber porque isso vai me prejudicar como atleta. Perfeito. Então, assim, eu tinha o que estar fazendo. Esporte dá propósito. Exatamente. Acho que é isso que... Sim, é isso que eu ia falar. Quando você tem um esporte, você tem um propósito. O cara, o moleque está ali, o moleque está ocupado fazendo, o moleque está entretido ali e não está pensando em besteira. Esporte gera propósito. Então, como sociedade, eu acredito que seria muito benéfico para a sociedade. Sem dúvida disso. Então, assim, em relação a ser vendável, aí já é outra coisa. É outra parada. É porque a gente começou o assunto falando em... O valor do atleta brasileiro não estar no atleta, estar no campeão. Foi por isso que a gente começou. Então, é, exatamente. São duas coisas diferentes. São duas coisas também diferentes. E, assim, na época que eu fui apresentar esse projeto, Django Fait estava em alta. Passava Django Fait na banja. Sim. Sim. O combate sempre teve a hegemonia dos esportes de MMA, principalmente no Brasil. O combate que tem. Mas a gente começou a ter outras emissoras. Tinha na Band, na Record acho que nunca passou, mas tinha na Band, tinha na RedeTV, sabe? Tinha em outras emissoras que, poxa, é legal. A gente... Porque, assim, um dos problemas do Brasil também é a pirataria. Sim. A gente é um país extremamente pirata. Irmão, tem gente que não vai pagar o combate pra ver, vai acessar lá a internet, vai vir pela internet. A gente sabe dessa realidade. Por que que não acontece as lutas que acontecem, tipo Logan Paul e, assim, essa é uma teoria minha, tá? Não sei nem se eu vou ser cancelado e falar assim. Pô, tô até medo de ser cancelado. Fala aí, irmão. Não tô até medo de ser cancelado, não. Eu falo. Logan Paul. Logan Paul. Por que que não vai acontecer nunca essas lutas aqui no Brasil? Eu tenho pra mim que o Whindersson Nunes fez a luta, mas ele não ganhou dinheiro. Porra, impossível não ter ganho. Eu acho que não ganhou. Eu acho que ganhou. Sabe por que eu acho que não ganhou? Se não for pra patrocínios pontuais, tipo, a marca vai investir pra aparecer porque realmente vai dar view. É isso. Tudo bem. Mas lá fora os caras ganham milhares de mais porque é bem nem pay per view. Caralho, mas é um país de primeiro mundo, Estados Unidos. Não, irmão. Só que a gente tem que se comparar com os países de primeiro mundo. Não tem como. Por 80 reais eu pago um combate e vejo um mês inteiro de luta. Exatamente. E eu sou, vou chutar, 5% da população que pode fazer isso. Lá fora o americano médio paga 40 dólares de pay per view pra ver uma luta. E vende muito mais do que aqui. Então não dá pra comparar, Wally. Então, mas é o que eu tô te falando. Os salários milionários, a gente não vai conseguir atingir a esse ponto, tipo, 20 milhões, 99 milhões pra um atleta com o pay per view daqui não conseguem. Então, assim, são coisas que a gente, a gente, que faz parte do brasileiro, sabe? A gente, a gente tem essa dificuldade de vender a parada. Só que eu não tô preocupado, a princípio, a vender o esporte. Eu tô preocupado a mostrar ele como saída de vida, porque eu saí, meu irmão, da, 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 da. Sim, é porque você voltou no business. Seu projeto não envolve business. Não envolve business. Seu projeto é gerar propósito pra crianças que estão numa comunidade, o pai e a mãe estão trabalhando e pra que eles não fiquem perdidos à mercê do vagabundo. Exatamente. Eles fiquem o dia inteiro fazendo esporte. Cara, pra mim, isso é a solução pro Rio de Janeiro. E não só, e não só luta não. Tô falando de, falando de esportes nacionais. Isso, brother. Porque são coisas que o Brasil que criou isso. É uma cultura nossa. A gente entender que foi um brasileiro que inventou jiu-jitsu, que foi um... Que a capoeira veio daqui. Que a capoeira veio daqui e que a gente é o melhor no que faz. Qual o problema nisso tudo? Que eu não acho errado, mas é um problema que eu vejo. É difícil você ver Sambor fora da Rússia. É. Você não vê um pessoal de Sambor. Você não vê ninguém lá fora, lá lutar o Mundial de Sambor. Você não vê... Teve até um cara que foi, acho que, lutar o Mundial na Rússia. Brasileiro? Brasileiro. É mesmo? Eu fiquei sabendo disso, mas não sei se é mentira. Eu tô fora. E também tem essas coisas mais divulgadas. Mas você não vê nenhum russo dando aula de Sambor aqui no... Não, não. Fora da Rússia. Você não vê nenhum russo dando aula de Sambor? Se tem, são poucos que dão aula de Sambor nos Estados Unidos. Sambor, pô, Sambor. Agora, jiu-jitsu? Jiu-jitsu, a gente cria... O cara aprende aqui. Vai pra Budapia, vai pros Estados Unidos, vai pra Canadá, vai pra Europa, vai pra Nova York, vai pra... pra tudo quanto é lugar. Só que é que tá. A gente, por muito tempo, era o melhor do mundo no jiu-jitsu, que é um esporte muito competitivo. Hoje a gente tá perdendo isso. Hoje tem caras que estão batendo de frente com os brasileiros. Hoje os moleques de faixa roxa lá nos Estados Unidos são, porra, são bizarramente brabos. Sim. Os moleques são muito duros. Principalmente essa nova galerinha do Birimbola, aquela galerinha que não tem... não tem cartilagem que bota a perna atrás da cabeça. A gente tá perdendo essa hegemonia. Por quê? Porque todo mundo que aprende mete o pé. Mas tá errado. Então, eu falei no começo, não está errado. Só que beleza, a gente vai continuar fazendo isso até quando? A gente tem que dar... A gente tem que dar condições de um cara ter uma vida boa pra ensinar aqui no Brasil. Mas aí envolve... Aí a gente vai ter que fazer um podcast só disso. Sabe por quê, irmão? Porque pro cara pagar... Imagina o seguinte, ó. Tenho fé que o seu projeto vai dar certo. Aí o seu moleque vira faixa preta. E aí ele vai cobrar um ticket de 150 reais pra dar aula dele de jiu-jitsu porque ele tá começando. Vamos botar assim. Ele vai abrir uma academia de jiu-jitsu, sei lá onde, no lugar da Zona Norte qualquer, e vai começar a dar aula de jiu-jitsu dele lá. Quanto é a mensalidade? 150? 200? Não, mas então, mas a... Terminei, acabou. 200? 200. Aí lá em Abu Dhabi o cara fala pra ele assim, ó. Vem pra cá que eu vou te pagar 15 mil reais, vou te dar um apartamento enquanto você estiver dando aula aqui, sua família vai estudar por conta do meu país e é isso. Não há quem não meta o pé. Então, eu concordo com você, mas a questão é que, assim, a gente consegue ter essas pessoas que vão pra fora e ter pessoas que vão ficar aqui dentro. Sim. porque, assim, a grande questão é que todo mundo tá indo pra fora. Sim. Mas se a gente conseguir pelo menos botar uma equipe pra ser competidora, sabe? Tipo assim, é uma coisa meio utópica, talvez, sabe? Mas, assim, você dá condição porque não é só o dinheiro, não é só o dinheiro que facilita. É facilidade. Se você pega, se você pega professores, supor que você pega, supor que no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, a gente precisa de 100 professores pra poder cuidar de todo o ensino público ali, digamos assim. A gente pega esses 100 professores, consegue dar um salário mediano pra eles, mas consegue parceria com o plano de saúde, consegue parceria com coisas assim, o cara vai ter uma vida melhor. Por isso que eu te falei que tem que fazer outro podcast pra falar só disso, porque tu vai lá, aí tu vai ter que pegar muita coisa que teria que ser feita pra que essa realidade fosse atingida, entendeu, irmão? Então, mas tudo tem que começar de algum lugar. Sem dúvida. Cara, o seu projeto, porra, pra mim, um projeto desse iniciando hoje, um projeto de esporte... Que há 20 anos tem resultados absurdos. absurdo. Um projeto que acompanha uma criança da alfabetização dela até a universidade muda o jogo, cara. Muda o jogo. Você imagina, cara, você falou um ponto aqui importantíssimo. Ah, eu nunca pensei em beber porque eu queria ser atleta e tinha o meu pai ali, tinha a minha mãe ali. Imagina que a gente que não teve o privilégio de nascer rico, mas teve o privilégio de ter pai e mãe dando assistência, já tá na frente. Tem uma porrada de moleque que tá lá largado, como você bem falou, porque o pai e mãe tá na rua. Não, assim... Você imagina esse moleque na escola o dia inteiro. E meu pai não tinha tempo com a gente, porque ele trabalhava de 5 da manhã e chegava à meia-noite todo dia. Sua mãe, então, que ficava com a cerveja? Minha mãe que cuidava, mas eu tinha um referencial de homem honesto, trabalhador. É isso, Bruno. E que, assim, meu pai nunca viu ele bêbado. Meu pai nunca... De 31 anos que eu tenho na vida, eu nunca vi meu pai bêbado. Muito bom. Nunca vi meu pai cheirando a cerveja. Tem outros erros que, assim, é normal, ninguém é perfeito, mas, assim, uma coisa eu te falo, é um exemplo isso. Muito! A gente tem como fazer isso, porque, assim, vai além, cara, porque eu vivo numa situação que é o seguinte, eu sei o quão faz a diferença, porque não é só... A gente pega os pais pelas crianças. Fato. Porque a gente consegue, até na igreja mesmo, às vezes, sou cristão, eu trabalhava no Ministério Infantil, você vê o tanto que eu amo criança. cuidava de criança de 0 a 6 a 2 anos. Trocava a fralda, fazia tudo. Trocava a fralda, cuidava. Eu fazia a adaptação das crianças no Ministério Infantil. E tinha muitas crianças que iam visitar a igreja por causa da amiguinha no colégio, porque a família não é cristã. Pra você ter ideia, dá pra você conseguir entender. Sim. Ela começava a vir, começava a vir, começava a perturbar os pais pra poder vir. Os pais vinham e os casamentos, às vezes, estavam destruídos. Deus, através da igreja ali, conseguia consertar os casamentos. As pessoas vivem hoje, são da igreja e são muito felizes. O que isso tem a ver com o projeto social? Você vai evangelizar as crianças? É o meu padrão de vida. Isso é quem quiser seguir, segue. Eu não vou ficar obrigando ninguém a fazer o que eu acho que é certo. Só que, do esquema psicológico, a gente consegue, através da criança, chegar num pai e, de repente, com psicólogos, resolver uma deficiência, que vai fazer a diferença na vida de uma toda família. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, o esporte é a porta pra muita coisa boa. Muita. Muita coisa boa. Não tenho a menor dúvida, cara. Muita coisa boa. E, assim, é... 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 complicado. É complicado. O grande problema é que a gente tem uma hegemonia que os recursos que são destinados pra cultura vai pra mão de quem tem muito dinheiro. Pra cultura ou pro esporte? Pra cultura? Porque o esporte também é cultura. Mas são coisas diferentes falando em orçamento. Cada ministério é um ministério. Então, eu acho... Eu acho... Isso é uma visão minha. Eu acho que você... Você poderia incentivar mais os dois. de... Tá, mas falando de esporte... Então, assim, é... É... Eu acho que o esporte deveria fazer parte da cultura. É, mas aí... Entendi. Você tá entendendo? Porque, tipo, assim... O esporte pode fazer parte da cultura, mas não falando em estrutura política. O esporte faz parte da cultura quando você investe no esporte. Então, a questão do que eu falo é o seguinte. Vamos lá. Só pra ver se eu consigo me fazer ser entendido. É... 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 As empresas... Elas preferem hoje patrocinar uma pessoa que vai dar retorno imediato pra elas. Por exemplo, você vai botar cantor A, B, O, C. Você vai botar o seu nome na sua marca dela, vai ser visível. Certo. Se você bota o seu nome no projeto social, vai levar anos pra gente ver. Eu acho que... Aí, não sei. Eu não sei, na verdade, eu não sei como... Não se pode obrigar ninguém a nada. Empresa privada é do dono, irmão. Exato. Não. Empresa nasce pra dar lucro. Exatamente. Se o dono quer fazer lucro... Exatamente. Mas, assim... Politicamente, você não pode obrigar esse cara... Não, mas eu não... E longe de mim obrigar pra fazer qualquer obrigação. Mas, assim, eu acho que teria que ter uma... uma... uma conversa maior com essas pessoas não pra obrigá-las, pra poder passar qual é... qual o lado de... Sei lá, porque... Tu acha que um puto empresário não sabe, irmão? Só não interessa. Será, cara? Eu acho que é assim. Porque, assim, o Ricardo é um puto empresário. É, foda. Ele faz isso aí não em troca de retorno. Por causa de amor. Exato. É um caso de amor. Mas é que tá. Como ele se apaixonou? Deve ter alguém que luta na família, deve ter... Então, mas... Então, mas aí a gente tá falando de luta específica. Não, não, não. A resposta pra sua pergunta é... Sabe quando a pessoa tem... dentro dela... Porra, eu tenho uma dívida com esporte. Eu quero porque eu sei... Não é nem uma dívida. Eu sei o valor do esporte. O ideal do cara é esse. Ponto. Só que quando a gente... Pelo que eu entendi, você tá falando num cenário macro. As empresas. Não dele, pontualmente. Refit faz um trabalho que eu nunca vi ninguém fazer. Ok? É, é verdade. Ele é um caso pontual. Tem também o... O Paulo Vieira também que faz um trabalho legal lá também. Então, quando você fala em macro... Irmão, a empresa nasceu pra dar lucro. O Itaú nasceu pra dar lucro. O Nubank nasceu pra dar lucro. Os bancos nasceram pra dar lucro. Se a imagem daquela pessoa que ela patrocina vai dar lucro, ele vai comprar aquela imagem. Se não, ele não vai. Eu acredito que pra chegar onde você quer que chegue não tem a ver com o projeto em si. Tem a ver com o país como um todo. É uma cultura geral. Por exemplo... É uma cultura geral, exatamente. Por exemplo... Super Bowl, nos Estados Unidos, é o espaço de propaganda mais caro entre todos os esportes no mundo inteiro. Por que alguém ali tem uma dívida com o futebol americano? Não. Porra nenhuma. Porque vende. Exatamente. Então, independente de quem estiver se apresentando lá, cantando lá, as empresas irão brigar pra anunciar lá. De novo, a gente está falando de um país de primeiro mundo. Pega um exemplo clássico, o AdSense do YouTube. O AdSense do YouTube, em média, quando, dependendo do assunto que você fala, dá dois dólares aqui, nos Estados Unidos é nove. Por quê? O país é muito mais rico. A quantidade de empresas investindo em propaganda no YouTube é dez vezes maior. Então, o AdSense, eu acho que é um ótimo índice econômico pra você ver a capacidade de investimento das empresas privadas investindo em comunicação, que é o YouTube. Mas, então, eu entendo perfeitamente isso. Mas eu acho, essa é a minha opinião, eu acho que se a gente conseguisse fazer esse tipo de projeto, porque é uma coisa que está muito intrínseca na outra. Fato. Porque é tudo o público. Se a gente consegue chamar a atenção do público pra esse tipo de coisa, os olhos vão voltar pra isso. Projeto que você está falando. Não, é. O projeto que eu falo, porque, assim, eu falo do esporte. Eu não entendi voltar os olhos do público pra quê? Pro esporte. Ah, sim. Pro esporte, vamos supor. É o que eu não estou conseguindo fazer entender. Você tem filho? Tenho. O teu filho está com 15 anos. Filho. Tá, teu filho está com... Vai fazer 15 anos, teu filho vai jogar vôlei no colégio. Beleza. Ele fala, pai, vou pro campeonato e tal, assim, contra a escola de Minas. Show. Você vai lá ver, ele vai? Claro. O pai do teu filho, do amigo do teu filho, vai também ver. Sim. Aí vai vizinho, aí vai amigo, aí vai amigo da igreja, que não joga, que faz outra coisa, mas vai lá ver. Então, começou a encher. Se a gente tivesse mais coisas assim, é isso que eu quero que você entenda. Se tivesse mais coisas assim, a gente ia conseguir aumentar o público. Concordo, irmão. vai aumentar a visibilidade da marca. Sem dúvida. Então, é esse tipo de coisa que eu queria que acontecesse, entendeu? Sim. É isso que eu queria. Porque, se a gente conseguir começar a lutar estádio, lutar estádio, lutar estádio, lutar estádio, o que é que... O que é que vai jogar baixo para o Flamengo? Não. Foi Zona Sul contra Zona Norte, por exemplo. Escola da Zona Sul contra Zona Norte. E, pô, desse monte de público, as empresas vão começar a olhar. Então, eles querem dar lucro, não querem. Sim. Eu só penso numa forma que dê lucro em prol disso, entendeu? É isso que eu penso. Entendi. Acho que é por aí. Acho que é por aí. O único lance aqui foi... Eu não soube me expressar, não é verdade? Não, não, irmão. É porque ficou confuso se a gente botar... Ficou confuso para mim, você me perdoa, quando você bota cultura e esporte. Você falou assim, ó, tinha que mostrar mais um pouco para esses caras. Empresa funciona sob incentivo. É. Sabe? Pode não ser lucro, pode ser uma isenção no imposto. Mas a intenção era essa, exatamente, isenção do imposto. Isso. Em vez de você dar imposto, você vai lá e banca aquele projeto social ali. Banca aquele projeto social ali, vai ter seu nome ali. Exatamente. Aí ele não tem nem audiência, irmão, ele não quer pagar imposto, ele fala, porra, maravilha. Ele entra. Você entendeu? Cara, isso é o... Só que da mesma forma, essa é a questão. Só que, beleza, eu vou ter isenção de imposto bancando um projeto social que eu não vou ter visibilidade e vou ter isenção de imposto bancando um cara que vai me dar e vir... Sim. Então, assim, a gente chega pro cara e fala assim... Isso nunca vai mudar. Quer dizer, vai mudar quando a gente virar um celeiro de esporte. Exatamente. Vai mudar. Porque se a gente chegar pro cara, quando eu falei agora, acho que você entendeu o que eu queria, porque... eu entendi desde sempre. É que... É porque... É que a curva disso é absurda, vai levar 20 anos. Então, aí, mas assim, se eu chego pra um cara e falo assim, a empresa tá preocupada em lucro, mas o dinheiro que você vai gastar de imposto, você vai gastar de imposto de qualquer forma. Sim. Você vai ter que pagar esse imposto. E não é todo o imposto que vai. É tipo... Sim. Nem tudo vai poder ser revertido. Vamos supor que seja 10% daquilo que você paga. Beleza? Uma empresa paga, então, 10 milhões de imposto por mês e... 10 milhões de imposto por ano e 1 milhão é destinado pra esse tipo de coisa. Beleza. Nesse 1 milhão, a gente vai começar a fazer esses projetos. Que, cara, eu... Assim, imediatamente, a empresa vai sentir como perda porque o cara vai poder estar podendo botar em shows de música e a empresa dele vai aparecer muito mais do que no projeto social. Sim. Só que, assim, quando eu falo apresentar, é mostrar pra ele na ponta da linha, tentar... É um produto. Infelizmente, a gente tem que vender como um produto. Sim. Mostrar os benefícios que ele vai fazer na ponta da linha. Era isso que eu queria dizer. Eu entendo, irmão. Se chegar e mostrar pro cara e falar assim, meu irmão, olha só, tudo bem, seu nome não vai aparecer ali no festival tal, mas vai aparecer aqui. Você vai salvar tantas pessoas, entendeu? Esse tipo de coisa. Cara, porque quando eu tô lá na usina e vejo a mudança das crianças, eu sei o quanto é importante o esporte. e o quanto é importante ter alguém que tenha dinheiro pra bancar isso. Sem dúvida. Sem dúvida. A REFIT, pra mim, faz um trabalho, assim, assustador. E isso serve pra esporte, isso serve pra educação. Pra tudo. Isso serve pra tudo. Acesso à internet, pra lugares onde as crianças ainda não possuem. Eu acho que tudo passa pelo incentivo. Entendeu, Arley? A única coisa que ficou confusa pra mim foi, não, porque tinha que botar cultura com esporte. Acho que esporte pode se tornar cultura se... Porém, os dois não andam juntos agora. É. É, porque é difícil... Financeiramente falando. Financeiramente falando, cada um tem seu orçamento, mas eu acho que é muito, muito, muito possível você passar a incentivar empresas a fazerem o trabalho que a REFIT faz, que não depende de isenção de nada, de político hoje, se fosse interessante pra quem manda no dinheiro. Você entendeu? Exatamente. É o que você falou lá atrás, bicho. Seu projeto é lindo, seu ideal é... Porra, mudaria a cara do país que a gente vive. Porra, mudaria. Mudaria pra caramba. Não tem a menor dúvida. Eu falei, quando eu ofereci, quando eu ofereci lá, porque eu tinha que me dar o peixe também, né? Porque qual é o grande problema? Pra político, a gente tem que ser político. Porque não pode chegar pra ele e falar do resultado no ponto da linha. Eu peguei e falei pro cara assim, na época era uma gestão, né? Eu falei pra ele assim, irmão, se tu fizer isso aqui, tu tá reeleito. Na hora o cara, opa. O cara já pensa em reeleição na hora, assim. E quase saiu, só que assim, o grande problema é exatamente isso. A gente faz alguma coisa com o governo, o governo dura quatro anos. Então, assim, em quatro anos... Ele quer explodir a visibilidade. Ele quer... É maneiro, vai explodir a visibilidade, mas aí depois, se entrar outro, talvez acabe a parada. Talvez acabe a parada. Entendeu? Isso é fora, irmão. O problema é que a gente precisa... Brasil, bem-vindo. A gente precisa de mais pessoas com dinheiro como com o coração que o Ricardo tem. Isso. Fato. É o que eu acho. Mas eu acho maneiro pra caramba. Você venceu sem apoio de ninguém, chegou onde chegou, tá no maior evento de lutas do mundo, puta privilégio que você conquistou, privilégio conquistado por você. E aí a gente falava da galera que luta com você nesse evento. Você tava falando da sua luta com o Usman e aí, de repente, a gente caiu aqui. Ah, trocou. Mas volta lá. Então, no caso da minha luta com o Usman, você falava dos mais tops ali, dos melhores. Desses melhores, eu lutei com dois. O Usman, que foi um cara que... Ele tem um diferencial que eu não vejo basicamente... Ele tem um diferencial que eu não vejo basicamente em atleta nenhum. O Usman é o tipo de cara que ele é forte, como se pôr, eu era de 7'7, o Jacaré é 8'4. Quando o Jacaré encostava em você, você sabia que ele ia te botar no chão. Porque ele era muito forte. Força de maluco? Não, é pior do que força de maluco. Porque, assim, era engraçado que ele não era forte fazendo ferro. Tipo, sempre foi forte, mas ele não era um dos caras mais fortes fazendo ferro. Você diz que ele não pegava o supino mais pesado? Ele não pegava o supino mais pesado, mas quando ele levantava nas pernas dos outros não tinham que conseguir ficar de pé. Bizarro. Ele conseguia transferir muito bem. Eu vi pessoas pegando, pô, que monstro, eu botava 5 placas, botava 100 quilos de supino de cada lado. E, assim, não tinha, já treinhei com os dois, não tinha a mesma força para botar para baixo como o Jacaré tinha. O Jacaré era diferenciado. E, assim, com o Usman, você não sente que ele é forte, vai te botar onde ele quer, se você encostar em você, acabou a luta. Pelo menos eu não senti isso. O que eu senti com o Usman? Que a mesma força que ele começa, o primeiro, segundo do primeiro round, ele termina 20% a mais no último minuto do último round. Eu acho que ele vai aumentando a pressão. Porque, assim, ele passa por um período de aquecer, depois que ele aquece ele estabiliza ali. Ele não começa 100%, ele começa 80% de força ali, fazendo força. Aí, quando você, o Usman entra nas pernas, as pessoas defendem. É, verdade. No primeiro round, as pessoas defendem. Boa. Ele não tem uma trocação exímia, mas ele é um cara consistente. Sente porrada. Sente porrada. Sentindo durinho, viu? O capivou lá. Sentiu, o durinho. Sentiu. Quase foi a lona. Assim, é, 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 é... Sentiu, mas ele tem a pressão muito rápida. Ele é um atleta fenomenal. Ele é um atleta de, pô, de tirar o chapéu. Um dos caras mais duros que eu lutei. Me ganhou, inclusive. Ganhou bem. Encaixei a guilhotina nele, meteu o dedo aqui. Tá filmado isso. Mas ali a gente sabe que vale tudo na hora ali, né? Não tem jeito. É... É... 100 pra lá desce. Termina com 60% de força. Entendi. O Usma não. O Usma, ele tem uma linha. Ele, ele, ele vai, ele vai assim, ó. Ele vai, cresce e fica. Ele não cai mais. Ele não tem uma, tipo, pá, pá. A gente, quando foi estudar a luta do Serginho, tem um cara que faz, fazia a scout pra gente, Kleber. Ele, inclusive, até um cara bom pra tu chamar aqui. Pô, legal. Fazer os scouts aí, vai falar de luta. O cara é o cabeçudo da luta. O cara é estudioso, né? Estudioso da luta. É... O que acontece? A gente, a gente via que o Serginho, ele aparentava ter muito gás. Aí, eu pensei assim, pô, meu irmão, a gente tem que achar a brecha nisso aí. O que que ele fazia? Ele ia, saia na porrada, depois ficava rodeando. Entendi. Ou tentava botar pra baixo, não conseguia, rodeava, movimentava. Então, eu entendi que ele tinha um intervalo de 30 segundos depois que ele saía. Na minha luta contra o Serginho, ele vem pra cima de mim, me bate, me bate, me bate, me bate, eu voando pra trás. Quando ele para, eu vou pra cima dele, não dou tempo pra ele recuperar. E, tipo, ele movimentava, toda vez que você anda pra trás, você não consegue defender o chute na perna. Você tá saindo, tá atirando na perna, não tem como você. Você tá com a perna no alto, você botar lá no chão e botar em posição de check ali pra poder defender a porrada. Pode ver que, às vezes que ele defendeu o meu chute, ele tava na grade. Não tinha pra onde ele andar pra trás. Eu queria abrir espaço pra fazer outra coisa. Então, eu comecei a pegar, eu saquei isso. A gente estudou junto e sacou isso. O que a gente fez? Eu falei, eu vi a luta dele contra o Davi Ramos, e é uma coisa assim, que eu não entendi, ou assim, os dois tendem jiu-jitsu muito bom, eu achei que essa luta ia pro chão, pro chão, só que não rolou. E o Davi Ramos deu três chutes na perna dele e não defendeu. Eu falei, pô, esse vai ser o caminho. Beleza, como que eu vou fazer cansar mais rápido? Vou bicar as pernas dele, vou fazer ele cansar de andar e não vou dar espaço pra ele. Você pode ver que não dou espaço pra ele em nenhum momento e nenhuma luta. Sufoquei, né? Sufoquei, porque quando você tá perto da... Chega uma hora na luta que ele faz literalmente isso, abaixa os braços e vira as costas andando. Na luta. Eu te mostro isso na luta. Por que que ele fez isso, na sua opinião? Já estava cansado. Entendi. Porque o que acontece? A minha opção foi igual com o Lioto. Eu sabia que o Lioto final do TUF. Eu sabia que o Lioto, eu não podia dar espaço pra ele, porque Karateca gosta de jogar muito golpe isolado. Geralmente é golpe certeiro. Então eu pensei, se eu não der espaço pra ele, não vai ter espaço pra mirar. Era bubububu, embolei. 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 Botava pra baixo, aí porrada, ele levantava e eu ficava dentro dele o tempo inteiro, o tempo inteiro dentro dele, o tempo inteiro dentro dele. Por que? Eu sabia que eu não podia dar espaço pra ele, porque eu não podia deixar ele se ajeitar. Tubarão é bom dentro d'água. Se o cara é bom de justiça, eu não vou pro chão com o cara. Fato. Então assim, com o Serginho foi isso. A gente sabia que ele queria me botar na grade, queria me botar pra baixo. E eu em momento nenhum fiquei de costa na grade. Sabia que a estratégia dele era essa. Sabia que ele tinha uma deficiência que ninguém nunca chutou as pernas dele e quando chutava ele não bloqueava. E ninguém continuava chutando. E sabia que ele tinha o gás que aparentava ter muito gás porque ele administrava bem. Quando você tá perto do cara o tempo inteiro, o cara fica em tensão. Se você tá na distância que você não vai me acertar golpe, o que eu faço? Eu relaxo. Relaxo. Eu sei que daqui você não vai conseguir me acertar. Se você for dar o sim. Se você for dar o sim, na verdade, vai com a perna lá embaixo. Agora, geralmente, não consegue acertar. Quando você entende como o cara se programa, pra desprogramar é mais fácil. Então eu desprogramei ele e fui batendo, fui batendo, fui batendo, fui batendo, fui batendo, fui batendo. Até chegou uma hora que, assim, faltava um minuto pra luta e eu fui lá e nocautei. Já tinha estressado muito ele. Já tinha sido uma luta muito chata pra ele. Era uma luta muito ruim. frustrante isso aqui. Por quê? Não conseguiu me botar pra baixo em momento nenhum. Ele tentou dar uma queda. A intenção dele era me colocar de costas pela luta. Eu entendi que a intenção dele era me colocar de costas na graça. Ele tentou dar a minha perna uma vez. Eu fiz o sinônimo de que dá um... Eu fiz uma suposição de que dá um up e ele não tentou mais. Tava tomando muito chute na perna. Paralelamente, eu sabia que se ele me botasse na graça e fizesse força ele não ia aguentar pisar forte no chão. No final do primeiro round parecia que tinha uma espada na perna dele. espada de carta. Um bolzinho, uma espada desenhada. Preta, roxa já. Caralho. Ele saiu de lá depois e teve que usar a cadeira de roda. Foi panturrilha que tu mirou? Não, foi com a coxa mesmo. Caralho. Detalhe, eu não treinava com o Pedro na época, né? De quem foram os vídeos que eu vi pra poder melhorar a minha potência no tipo de coisa? Aldo? Não, do Pedro. Ah, do próprio Pedro. Fiquei vendo vídeos do Pedro anos e anos não. Horas e horas vendo vídeos do Pedro pra ver como ele chutava, pra ver o que ele fazia. Entendi. Não tinha nada igual a gente fazia, não. Porque ele faz muito melhor. Bizarro, né? Mas foi uma coisa que hoje eu tenho uma honra de treinar com ele e prender ele na pão da linha. E com o Usman, a estratégia era diferente. Como eu estava machucado, eu sabia que ele ia entrar nas minhas pernas. Ele resolveu trocar a porrada comigo. Eu fui dar um direto nele e senti minha coxa, bro. Na hora de girar? É, na hora de girar tem um giro do corpo. ele pegou direto. Eu não consegui ir pra frente. Eu não tinha urgência de ir pra frente. Você falou de Chimaeve e Durinho. Isso. A torcida é pro Durinho. Sim. A torcida é 100% pro Durinho. Só que essa luta pode ir pra dois cenários. Mas, assim, eu tenho pra mim que o Chimaeve vai... vai... Ele tem mais armas pra vencer o Durinho. Você acredita? Por que eu acredito? O Durinho, ele toma muito golpe reto. Que eu mostrou na luta do Usman. Do Usman. Os Gabs, né? Toma muito golpe reto. O Chimaeve tem uma perna de braço. O Chimaeve é bem mais alto. Só que o Chimaeve é mais alto e isso facilita o Durinho, porque o Durinho entra nas pernas. Só que pra jogar o joelho, vai ser o Chimaeve. E o Chimaeve é o Wrestling. E bom o Wrestling. E bom o Wrestling. Não é um cara leigo, não é um cara que... Não, tá doido. Não, o Chiffin Thompson precisa da vida que tu vai botar ele pra baixo. Tipo assim, um cara do nível do Durinho consegue botar pra baixo e segurar. Ele vai ter dificuldade pra botar. Pra manter no chão, né? Pra manter no chão. Assim, se ele consigo... Eu tô torcendo pro Durinho conseguir embolar, botar pra baixo pra pegar as costas e finalizar. Assim, botar o Chimaeve no lugar dele. Mas eu acho que o Chimaeve ele tem muitas armas que facilitam... Se bem que o Durinho ele tem uma coisa que ele não é bobo. Ele escolhe o caminho que ele vai. Sim. Todas as lutas de 7x7, 90% das lutas de 7x7 foi o Durinho que teve a primeira que receitou. Mas todas as lutas foi o Durinho que arrumou. O cara, me machuquei. E aí, falando de tal, vamos lutar. 5x7 de lá e começa. O Durinho sabe. Verdade. E o Durinho tem alguma arma pra poder ganhar o Chimaeve que ele tá tão confiante que ele vai ganhar o Chimaeve. Porém, ele tava tão confiante que ia ganhar o Usma também. Infelizmente, o resultado não foi o que a gente esperava. É luta, né, irmão? Luta é luta. É 50x50. Eu posso lutar com enganos, irmão. É 50x50. Porra. É 50x50, irmão. Entendi. Pode entrar, pode acontecer, não adianta. Pô, meu irmão, a última luta, eu tava com um cara que se preparou sete dias pra voltar comigo. Não tinha nada do cara na internet. O cara nem contratado do UFC era. Eu tava confiante que eu ia ganhar do cara. Terminou o primeiro round, eu dei um... Aquela bagulha que o Sampere fazia, uma cobertura, pegou no estômago dele. Levantei, ele tava sentindo a boca do estômago. Ah, ele caído no chão? É. Levantou, ele tava sentindo a boca do estômago. No segundo round, eu falei, vou botar uma pressão agora que ele vai gastar o último gás que ele tem. Eu fui chutar ele, por Deus, ali, eu não sei o que aconteceu. Ele levantou a perna, minha perna passou direto, pegou um soco aqui, eu caí no chão. Quando eu fui levantar, ele tava na frente, já me deu um sopo, pegou. Pegou no queixo, acabou, irmão. Acabou. Não tem homem bravo, né? Não tem homem bravo. Não tem homem bravo. Fato. Não tem. Tu vê os caras e fala assim, beleza, vamos lá. Bisping com Rockhold. É, boa. E aí? Tu vai falar pra mim... Bisping que nem o que chamava de mão de alface, né? Tu vai falar pra mim que o Bisping vai ganhar um... Você vai botar mil vezes pra lutar. Esquece. Você vai botar mil vezes pra lutar. Você vai botar o dinheiro no Rockhold. Você vai botar o dinheiro no Rockhold, irmão. Tem fome. Fato. Fato. Ainda mais que o cara era o campeão, irmão. Irmão, Rockhold, bro. O cara ganhou do Jacaré, irmão. O cara ganhou do Jacaré. O cara ganhou do Jacaré, o cara ganhou do Weidman no auge. O cara ganhou do Weidman no auge. Sim, o maluco era duro. Beleza. Você vai falar que o Bisping vai ganhar? Nunca. Tem razão. O Bisping entrou uma semana antes. Uma semana antes. Vamos lembrar disso. Uma semana antes. Beleza. Eu tava torcendo pro Bisping. Eu gosto do Azarão. Sério? Eu gosto do Azarão. Eu gosto de ser o Azarão. Boa. Acho que eu sempre me boto na condição do Azarão. Então, nunca tive moleza. Nunca entrou com a cabeça de que sou favorito, né? Cara, assim, a maioria das lutas eu sempre sou o Azarão, né? Entendi. Essa luta, inclusive, eu era o favorito. Também, tomando o queixo, eu apaguei. A maioria das lutas eu sou o Azarão. Então, assim, eu gosto de lutar de... Eu sou Vascaíno, né, irmão? Eu gosto de emoção, né, compadre? Você vai de cair não tem que gostar de emoção. Emoção, infelizmente. Mas hoje eu acho que vai mudar um pouquinho porque o time foi vendido, né? Eu acho que daqui a pouco, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ser campeão da Série A. Eu tenho essa fé. Tá rindo por quê, irmão? Algum problema? Algum problema? Irmão, se não der certo agora, não dá certo nunca mais, irmão. Assim, se não der certo agora, não dá certo nunca mais. Inclusive, perdi uma aposta pro Jorginho, tive que usar seis meses a camisa do Flamengo no treino. Caralho, usou? É, claro, só homem, tem que dar palavra. Como é que não tem? Irmão, fui zoado pra cara. Que velho Vascaíno treinando com blusa do Flamengo, filmaram isso? Filmaram, tá bizarro, ele me zoou muito. Tipo assim, eu tinha que usar, só era obrigado a usar quando ele tava, né? Ele falou, vou aparecer na tua igreja. Eu falei, não vai fazer isso. Se ele chegar na igreja com a camisa do Flamengo, eu tenho que tirar a camisa e botar a camisa. Tem essa, irmão. Graças a Deus, acabou. Ele nunca foi. Ele nunca foi. Graças a Deus. Se fosse eu, é dentro da favela. Ele tem um projeto social na comunidade, lá da Carinha. Eu ia lá no projeto social dele, irmão, com a camisa do Vasco e falava... Bota aí. Bota aí. Ah, não vou, bota, irmão. Homem tem que ter palavra. É isso aí. É isso aí. Não tem essa. Homem tem que ter palavra. É isso aí. Aí, assim, é... Mas voltando a falar dos caras da luta. É... Eu acho que o... O Chimaeve. O Chimaeve, ele tem... Ele tem... Eu acho que ele não ganha do Usman. Não ganha do Usman. Eu acho que a vida dele ia dificultar muito com... Como é que o outro que é brasileiro também que está lá na frente, lá, que treina até com o Durinho. Vicente Luque. Com o Vicente Luque. Ia dificultar muito a vida do Chimaeve. Por causa do striking, você diz? Porque, assim, o... O que acontece? O Chimaeve, ele é bom em wrestling. Certo. Só que ele é trocador bom também, mas não é um exímio trocador. Então, assim, o Rock Who, o Luke, o Luke, Vicente, Vicente Luque, ele é mais baixo que o Chimaeve. Sim. Então, o que acontece? E está acostumado a tacar mais alto. Verdade. Desculpa. Então, assim, balança bem a cabeça. Consegue passar do Jebbs, do... Na Covid não está. Vacinadão, tranquilo. consegue passar bem do Jebbs e bater ali. Ele, o Rock, o Vicente, ele tem uma caída por cima do direto do cara e joga o direto dele por cima que é muito boa. Então, assim, o Chimaeve tem uma mão boa. Sem falar que o Vicente chuta muita perna nas panturrilhas. Um bom de trângulo de mão, um bom de jiu-jitsu. Que também assusta. O trângulo de mão dele é muito bom. Então, assim, o Chimaeve vai ter uma cautela maior para entrar. Eu acho que atrai. O Durinho, se ele, de fato, meu irmão, conseguir balançar a cabeça e sair dos Jebbs do Chimaeve, ele tem que pagar a luta. A minha preocupação com essa luta são os golpes retos. Eu acho que os golpes retos, eu acho que... Pode dificultar a vida dele. Pode dificultar. questão do Usman com o Chimaeve. Acho que o Usman ganha porque o Usman sabe ser malandro. O Usman não gasta a força à toa. Mas se o Usman ficar tomando muito Jeb, muito Jeb, muito direto, o Usman vai cair. Entendi. Entendeu? Você acha que se ele ficar sendo golpeado... Muito, muito golpeado. Ele nunca foi muito golpeado, né? O Durinho, ele tomou as mãos duras. É, tomou a mão que a cada no início que meu irmão... Agora foi. Só que aí é que... A mão do Chimaeve deve ser muito mais dura que a do Durinho. Não sei. O Chimaeve não estava de 8,4, né, irmão? É grande, verdade. O Chimaeve não estava de 8,4. O Durinho não estava de 70. Fato. Verdade. Verdade. Tudo indica que... a mão... É mais pesada. É mais pesada. Verdade. Porque tem uma diferença... Nem à toa que tem a divisão de peso, né? Sim. Imagina. Você tem toda a razão. Meu sonho é ter um soco do Enganú na categoria de 7,7, pô. Tudo que eu queria, né? Imagina. Sério, se o Enganú acerta um soco num cara de 7,7, o cara mata. Não, esquece, mata. O cara não tem estrutura do emprego pesado. Pô, tá maluco. Caralho, que legal. A cabeça... Tem aqueles vídeos daquelas moleques que dançam do TikTok que batem a cabeça na bunda, tá ligado? Foi igualzinho, irmão. Igualzinho, irmão. Assustador. Que porrada, brother. É absurdo. Ainda deu uma marretada com o cara caído no chão. Eu falei, matou, Overing. Ele é ruim. Porra, matou, meu irmão. Ali foi foda. Depois eu vi que o Overing vai estar porrada mesmo. Saiu vivo, né, irmão? Saiu vivo, irmão. Caralho, bro. Irmão, imagina. Se aquelas maquininhas lá de soco dão certo, pô, eu tenho um soco de 800, 900 quilos, né? Se for verdade. O meu soco, eu soco a cara dos outros e nego não cai, imagina o soco do Enganubro. Do Enganubro. Você é louco. Então, me diz aí, cara, quais são os seus próximos passos se você tivesse apto para lutar agora com quem você... Com quem você... Se você não gostar de fazer isso, não tem problema, eu entendo. Não, não tenho. Mas quem seria uma luta que você... Eu não tenho problema. Na verdade, eu acho que eu sei muito me pôr no meu lugar. Legal. Assim, eu estou numa inconstância na carreira absurda e eu tenho que resolver isso. E eu acho que eu estou conseguindo identificar esses problemas e estou resolvendo nesse tempo que eu estou parado aí. Eu estou me encontrando. Eu acho que muita coisa diz a minha fé, como eu vim parar no esporte. Você nem perguntou como é que eu comecei, mas depois até... E a gente vai, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar. Então, tudo na minha vida é por causa de Deus, por causa dos meus princípios e aquilo que eu acredito em que Deus tem para a minha vida. Eu acredito que esse processo, por mais doloroso que está sendo esse processo, estou passando por ele ainda, por mais doloroso que seja, está sendo, está passando por esse processo, eu estou tentando aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho para poder organizar a minha vida, organizar o meu corpo, organizar a minha saúde, organizar minhas habilidades, para poder voltar a 100%. Legal. Em relação ao próximo adversário, eu ia lutar com um cara que eu ia lutar com o Ramazan, MF. É um russo que está vindo bem e é um cara que a gente estava treinando muito para ele. Foi um dos motivos que acabei dando aquele chute ali, porque a gente é treinado muito de carro, por causa dele. Ele faz uma parada que venda tudo estudado, né? Hoje, pô, a gente estuda muito com a equipe porque é aquilo. As pessoas fazem o que fazem sempre. Ninguém muda do dia para a noite. No futebol, o nego estuda um ao outro, sabe que se botar a bola ali, o goleiro não pega. Então, a galera vai fazer para botar lá. E por ser mediano, mediano na altura, eu tenho que me adaptar às pessoas que eu vou lutar. Esse é um grande problema do 77. Eu luto o cara mais baixo, o cara do meu tamanho e o cara mais alto. Então, assim, eu sempre me adapto ao meu adversário. Então, assim, treinar para o adversário, lutar com o outro é muito ruim isso. É muito ruim. Mas já aconteceu algumas vezes e dessa vez deu errado. Vamos lá. Eu entendo que depois do Shimaev, do Shimaev não, do Ramazan, do MF, eu ia poder pedir um top 15. Tentei, passei até uma vergonha, maconha guy, porque eu não gosto da entrevista que eu fiz depois de Abu Dhabi, que eu não caltei, que ele ia lutar com o Nick Dias, porque ele também não está no top 15, apesar de ser um cara que vende muito. Pô, bom, cara. Enfrentar ele é legal. É, eu gosto principalmente por causa da maconha, porque eu não gosto de maconheira. Bodei maconheira, irmão. Eu não gosto de maconheira. Não gosto mesmo. Sim. Só que eu não posso bater no maconheira. Esse você vai ganhar para bater. Exatamente. Eu ia lavar água. Meu sonho é ser realizado. Tu pediu? Pedi, mas negoriu de mim. Até porque eu falei errado, né? Eu falei, I don't like maconha guy. Ninguém conhece maconha como maconha. É marihuana. Ou ramp lá nos Estados Unidos. É, ramp, ou marihuana, I don't like marihuana guy. Todo mundo ia entender. Porque foi na semana, foi na semana, a gente fez um holocaute muito bonito, e foi na semana que a usada liberou a cannabis para poder ser usada com uma teta. Sim, sim. Então, assim, estava no auge e, assim, o Nate Ties é um cara adorado. Sim, ele vende muito. Vende muito. E eu falei, meu irmão, eu luto com ele, luto com ele, luto com ele, luto com qualquer um. Diz que dependente de qualquer coisa, luto com qualquer um. Mas eu não sei, cara. Eu não sei, porque a gente está vendo aí do que vai fazer. Estou esperando o Camão chegar para a gente conversar, para ver o que é melhor fazer. Se, de fato, continuar nessa categoria ou subir, assim, estou deixando de mim aberto. Conversei com ninguém ainda. Conversei com o Pedro, estou com o Pedro. O Pedro falou que está comigo porque eu decidi. A decisão é minha. Estou vivendo um dia de cada vez. O que eu aprendi foi, meu irmão, eu não posso fazer plano para o futuro, porque eu estava com a luta marcada dia 22 de janeiro. No dia 4 de janeiro, dia do meu aniversário, eu rompo o joelho. Caralho. Às vezes, a gente não entende o que Deus está fazendo, mas o meu papel é aceitar. Como cristão, eu tenho que entender que eu não mando em mim, eu não pertenço mais a mim. Então, assim, é um dia de cada vez. E, cara, eu acredito que eles vão me dar alguém... A luta era contra o moleque muito duro, o dia que dela, a Madaliana, o moleque duríssimo, a gente estava muito treinado para ele. Sabia que o moleque era da minha altura, um pouquinho mais alto, a abergadura dele um pouquinho mais alta que a minha, e o moleque da porrada, a gente ia sair na porrada. Eu lutei assim, provavelmente ia ser a luta da noite. E eu estava querendo nocautear de qualquer forma, precisava no nocaute. Porque, assim, eu tive as minhas últimas quatro, cinco lutas, ou eu ganho o prêmio da noite, ou o cara que luta comigo e me ganha ganha o prêmio da noite. Derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. Mas é lutão, né, irmão? É sempre lutão. É isso, mano. Eu não seguro o resultado, irmão, vou para a porrada. É sair na porrada. É isso. É uma coisa que eu sempre botei na cabeça. E, por incrível que pareça, eu tive essa escola no Jungle também, né? No Jungle Fight, o Valide enche o saco, meu irmão. Não quero... Não quero que segure, se perder, mas sair na porrada, volta. Se ganhar segurando, não volta, não sei o que, meu irmão. E, assim, eu sempre fui daquilo, meu irmão. Gosto de resolver o problema. Entendeu? E, às vezes, a gente tem a estratégia um pouco mais acomodida e, às vezes, acaba dando certo, às vezes, acaba dando errado. Eu penso que, se for, de fato, lutar de 7x7, eu vou lutar com um cara que esteja ali no top 25, 30, que é onde eu estou hoje, entre o 25 e o 30. Vou pegar essa luta, ganhando essa luta, vou pegar mais uma de um cara desconhecido e, aí, eu acho que, provavelmente, eu posso começar a pensar em top 15 de novo, top 10 e descer devagarzinho. Não tenho pretensão, não sou um cara que vende muito a ponto de fazer duas lutas e estar disputando o cinturão. Tem uma coisa na minha carreira que é imutável, algumas coisas. O fato que eu lutei e fui campeão do TUF, isso ajuda muito. Muito. E o fato que eu ganhei o Usman, né, irmão? O Usman, não. O Coventon. Um dia eu vou ganhar o Usman. É, o Coventon. Tem um apelo. Chegar no top 15, top 10 ali, você já pode começar a provocar. Perturbar a vida dele. Até porque, assim, cara, eu vou te falar, qual o brasileiro que não quer ver o Coventon tomando umas porradas? Fato. E eu acredito, ah, o Arley, o Coventon melhorou muito. Só que é jogo, cara. É jogo. O jogo dele não casa com o meu. Por quê? Porque ele é mais baixo que eu, ele não pega duro. E se ele entrar nas minhas pernas, ele tem que se preocupar com o pescoço, porque se eu pegar o pescoço dele, eu não vou saltar. Até porque ele já bateu uma vez, né? Bateu. E não acreditou que ia bater. É, ele ficou sentado com um cara de... Não acreditou que ia bater. Se ele não bate, ele ia pagar. É. Assim, o jogo dele não casa com o meu. É uma boa. Chegar lá no top 15 e começar a apurrinhar. Não só isso. Meu sonho era, pô, chegar no top 15 lá, entrar no top 10 e fazer um tufe com o Coventon. Brasil e Estados Unidos. Falar bem no inglês? Manda bem? Eu hablo um pouquinho. Se vira, né? É, irmão. Não passo fome, né, brother? Isso aí. Eu aprendi. Rogério, não pode ouvir isso. Give me number one, number two, Big Macs. Two Big Macs, um soda, horas de juice. E assim, a gente vai, irmão. Desenrola. Cara, mas é uma boa. Depois do maconha H, irmão. Esse nego se ligou que eu não tenho vergonha de falar inglês, né? Tô estudando, esvagazinha, aprendendo. Legal, legal. O que mais importa, porque o inglês, eles te botam no... Cigano aprendeu a falar inglês em um mês. Foi mesmo. Caralho, cigano foi mesmo. Por quê? Porque, pô, levaram ele pra lá e falaram, meu irmão, precisa falar inglês, vou entrar e não fazer o tufe. Aprendeu a falar em um mês. Caralho, cigano foi. Cara, o mais importante pra mim agora é estar 400 mil por cento pra próxima luta. Isso aí. Por que eu tô no 400 mil por cento pra próxima luta? Deus me abençoe, né? Eu ia lá ganhar. Irmão, uma coisa que eu aprendi no tufe, Pesão 011, falou pra mim o seguinte. Eu tava preocupado, né? Porque te pega teus lados bons e lados ruins no tufe. Todo mundo. Não é só lado bom. Quem edita tem o poder de te colocar como Deus ou como diabo. fato. Então, assim, tudo... A gente tá falando aqui já tem duas horas. A gente tem conversa pra caraca ainda. Você vai pegar ali e você vai editar. Não, vou não. Isso aqui vai bruto. Não, tá. Você manda bruto? Não, beleza. Tô dando um exemplo. Eu, no meu, a gente editava. A gente deixava... Às vezes o cara ficava falando besteira. A não ser que o convidado fale, não. É, não. Quero que o corte essa parada e tal. O cara que edita tem o poder de me deixar o cara mais humilde do mundo com o cara mais babaca que existe, né? Real que é isso. Fato. Tipo assim, por exemplo, o que que o nego tá quebrando no Big Brother? Por que que o Big Brother perdeu o poder de manipulação? Porque agora tem pay-per-view. Nego, tem gente que vive disso e fica 24 horas vendo pay-per-view pra poder falar na internet, poder postar vídeo na internet. Não tem como mais eles inventarem uma história. o Tuf não, o Tuf é gravado, todo mundo sabe que é gravado. A empresa poderia fazer, não fizeram, fizeram, foram muito fidedignos ao que de fato aconteceu lá. Mas assim, o Pezão falou pra mim, o Arley, do campeão, ele aceita tudo, a galera aceita tudo. O cara que é campeão, se pudesse até quando for falar, botar o pi no nome dele pra não ficar arrogante, aí a galera vai entender porque eu pedi isso. Do campeão, a galera aceita tudo. A pé da letra? Não sei. Mas eu entendi o seguinte, se você, basicamente isso, o Magrega faz o que quiser. É. É. E nem campeão. Foi campeão. Foi campeão. Mas nem campeão é mais, mas faz o que quiser. O UFC, eu não digo nem que é o campeão, é o cara que mais vende, né, O? É. O cara que tem audiência, ele faz o que quiser. Porque, assim, se eu só pego fumando maconha no evento, meu contato é recidido na hora. Fato. Se eu só pego, se eu não tô falando que... Você não tá falando do doping, você tá falando... Não. Se bem que depende... Não, 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 é melhor até cortar isso, porque senão... Já viu. Mas, assim, vamos supor, a gente sabe que se a gente tiver problema com a polícia... Boa. A gente é mandado embora. O UFC não vai passar a mão na nossa cabeça. A não ser que você seja o John Jones ou o Conor. Mas aí você tá falando, você que tá falando. Eu posso falar. Você pode falar à vontade, eu não posso falar. Você é colega de trabalho do cara. Não, assim, a gente sabe, a gente... Então, o grande problema é que as pessoas, elas têm vergonha de falar isso. Eu sei qual é o meu lugar. Eu não tô em condições, mesmo se tivesse, não me colocaria em condições de fazer o que eu quero. Por quê? Isso, pra mim, não é um meio de... Sinceramente, irmão, olhando mesmo no teu olho, broia. Se fosse só um meio de eu ganhar dinheiro com a minha família e viver minha vida, eu faria outra coisa, irmão. Tem amor na parada, né? Você curte, né? É mais que amor. É um legado. Eu quero que todo moleque que veio de comunidade eu vim pra cá e fui morar um ano. Um ano fui morar na Cidade de Deus. A gente morava... A gente já perdeu tudo em enchente, mais cinco, seis vezes. Me conta a sua história. Na enchente de 96, irmão, em 96, aqui, alagou o rei inteiro, a gente perdeu tudo. Você morava onde? Morava na Cidade de Deus. Minha mãe tava passando mal, eu tinha seis anos de idade. Seis não. Em 96 tinha cinco anos de idade. Minha mãe tava passando mal. Toda vez que eu passava mal, ela falava, o Arley, toma uma balinha. Aí apareceu o Camões. Porra, bicho doce. Ela me dava uma balinha, falava que era remédio, aquele jeito de mãe, né? Aí, quando ela tava passando mal, eu falei, mãe, deixa eu lá no mercado, deixa eu lá no bar comprar uma bala pra você. O bar do tio Remain, né? Aí, não, vai, não, vai, não. Aí tava meio chovendo. Ela falou, vai, tá, chuva escando. Eu falei, vai. Ela ficou me esperando perto do portão. Aí, quando eu cheguei, a represa tinha acabado de quebrar mesmo. A água veio vindo. Quando tava chegando no bar, eu vinha a água vindo igual o anda, tá ligado? Aí, eu peguei e fui correndo. Caraca, mãe, 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 mãe. A água tá vindo, a água tá vindo, a água tá vindo. Aí, quando ela olhou, meu pai tinha passado mal no trabalho, eu tava indo pra casa. Meu pai, ela era lanteineiro, eu trabalhava por conta, né? Ele tinha a hora de andar da oficina. Aí, ele tava chegando em casa, a água vinha do outro lado, igual o mar, tá ligado? Só que, em cima, na porta de casa, tinha uma escada, porque já enchia um pouquinho, só que nunca passava. Nesse dia, sem chuva, já tinha quebrado lá, sem chuva, encheu. Foi tão bizarro, choveu tanto depois, que a minha mãe viu uma senhora passando com uma criança. Falou, sobe aqui, porque a dona da casa morava na parte de cima. O que meu pai fez? Botou tudo pro alto, pegou, botou sofá em cima de pallet, arrumou os pallets, botou o sofá em cima dos pallets, botou a geladeira em cima de pallets e pegou, botou as roupas tudo em cima da geladeira, botou o colchão assim, entrou pro fogão, enfim, fez uma gambiarra lá e botou. A gente pegou e foi pra casa dessa minha prima, que morava em cima. A gente... Aí, a mulher tava passando a chuva com a criança, indo pra casa dela. A minha mãe sobe aqui, ela subiu, aí deu o banho na criança, botaram uma roupa vinha na criança. E ela, não, eu tenho que ir lá no meu barraco, vem meu barraco, não sei o que, não sei o que lá. A minha mãe falou assim, não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Tá chovendo muito, tá chovendo muito, aí ninguém queria deixar a mulher, só que ela falou, não, eu vou. Ela falou, minha mãe falou assim, então, deixa seu filho aqui e vai você. Ela, não, ele vai comigo. Quando terminou a enchente, encontraram o corpo da mãe e da criança lá, vestindo a minha roupa. que a criança era da minha idade, ela botou a roupa, minha roupa na criança, encontraram, a mãe chorou pra caralho, a gente já passou por várias coisas, sei o que lá, tipo no Rio de Janeiro. Chegou aqui, eu cheguei aqui com um ano de idade. Você vieram de onde? Eu vim de Minas Gerais, governo da Valadares. A gente, assim, nunca foi família rica, sabe o que lá? E assim, eu não gosto de falar muito isso, porque, ah, é vítima da sociedade, eu não curto esse bagulho de vítima da sociedade. Eu acho que você tem um caminho pra ir. Se você quiser perseverar e botar Deus na frente em tudo, porque tudo na minha vida, é difícil falar que, ah, são as minhas escolhas. Não só é as minhas escolhas, é o que Deus permitiu que eu vivesse. A minha fé tá baseada nisso. Assim, se eu tô onde eu tô e tenho a condição que eu tenho de hoje bancar minha casa, bancar minha esposa, eu nunca tive ajuda de ninguém, irmão. É o que eu falei, chegou onde chegou por seu esforço. Por Deus, por Deus, por Deus, por Deus abriu minha porta, abriu uma porta pra mim e eu entendi o seguinte, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que fazer por isso, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que abdicar, nunca usei droga, nunca bebi, nunca, entendeu? Sim. Eu nunca, meu irmão, eu gostava muito de brincar quando era moleque, né? E depois que eu fiquei firme na igreja, porque eu voltei pra igreja com 16 anos, eu cresci na igreja, mas me desviei, tá? Sim. botei pra igreja, eu parei de brigar na rua e comecei a focar mais. Então, assim, o legado que eu quero deixar, o que faz eu continuar perdendo peso, o que faz eu acordar todo dia de manhã pra treinar, não é pra ter uma vida boa. Eu sou um cara desenrolado, irmão. Eu sou um cara desenrolado. Entendi. Graças a Deus, eu consigo conversar com todo mundo, eu consigo falar com todo mundo, eu acho que qualquer coisa que eu me propor a trabalhar e gastar tempo naquilo, eu vou ser bem sucedido fazendo isso. Sim. Abaixo da mão de Deus, é claro, porque é Deus que me direciona. Mas eu faço o que eu faço pra ter um legado, pra deixar o legado seguinte, que com Deus e com esforço e trabalho duro, você consegue realizar seu sonho. Então, a minha vida gira em torno disso. eu quero ser campeão, porque eu quero mostrar pro moleque que tava na mesma condição que eu tava, que com Deus e com trabalho, você consegue, vai muito além de, tipo assim, vai muito além de só viver pra mim. Com a bagagem que eu tenho hoje, eu posso ir pros Estados Unidos amanhã, irmão. Fato. Vou bater na câmera aqui, cara. Tranquilo? Com a bagagem que eu tenho hoje, eu consigo ir pros Estados Unidos amanhã. Ah, o país do meu sonho. Por quê? Carro é barato, arma, você compra igual lixo. É o que eu gosto. Carro e arma, irmão. Minha esposa, meus filhos, meus filhos vão estudar num colégio maneiro, que é, os colégios lá, os mais maneiros são públicos. Vou botar no esporte. Posso entrar pro quartel, posso entrar pra polícia, porque eu tenho a documentação pra poder ir, pra BFC. Pago imposto lá. Posso fazer tudo, posso viver a minha vida. Se fosse pra viver a minha vida, eu teria várias opções, cara. Conta aqui no Brasil, conto lá fora. Entendi. Mas não é, cara. Eu quero mostrar pro moleque que ninguém nunca deu nada, que foi sempre o azarão, que Deus se importa com os pequenos. que se eu conseguir chegar, irmão, qualquer um vai conseguir chegar. Eu não sou melhor do que ninguém. A minha vida gira em torno disso. Todas as coisas que eu abro a mão, eu abro a mão em torno disso. Meu legado é em torno disso. É tudo em torno do que Deus pode fazer na sua vida se você se entregar. Legal. E exemplo, né, irmão? Você preza por isso. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, sou muito... Você vai ver o que eu sou isso aqui, irmão. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou verdadeiro. Eu não faço isso ou super sincerão que magoa as pessoas com a sinceridade. Não tem isso, entendeu? Não, cara. Você está deixando claro as suas ideias, irmão. Não está sendo mal educado nem nada disso. Exatamente. Por exemplo, as pessoas que eu falo que eu admiro, eu admiro porque eu realmente admiro. Porque, assim, qual que é o grande o grande o grande o grande problema? O político, por exemplo. Você vai entender o que eu estou falando isso. Quando chega em época de campanha, eles fazem campanha falando milhares de coisas. Sim. Mas o político que tem uma vida política de anos, você não julga pelo que ele está falando agora. Você julga pelo que ele fez. Perfeito. Porque ele tem um currículo ali para você estudar. Sim. Ele está falando que vai fazer isso e isso. Mas, vem cá, as outras coisas que ele prometeu que ia fazer, ele fez ponto pacífico, correto? Correto. Beleza. Concordo. Aí, tenta. Mas, não só fazer, como evitar que as coisas não sejam feitas, tudo bem. Mas, eu estou falando de outra coisa. Você deixou claro. Um político novo que não tem vida política, você acredita nas ideias dele. Sim. Ele não tem currículo, ele não tem passado na política. Você vai acreditar na vida pessoal dele, como ele lidar com as coisas e tudo mais. com Deus, eu fui ensinado o seguinte, que quando Deus te promete alguma coisa, por mais impossível que ela apareça, ele tem passado, ele tem currículo para te prometer o impossível. Fé, né, bicho? Então, assim, por que que eu entro nesse assunto? Porque a minha vida é para isso, bicho. Eu sei quantas pessoas, quantos relatos de pessoas, que teve um relato que me emocionou muito, inclusive. O conhecido meu, ele ficou até quatro horas da manhã para assistir minha luta. Tentaram invadir a casa dele. Puts! Se ele está dormindo, ele tinha rodado. Se eu estava acordado, ele estava assistindo a minha luta. Ele conseguiu salvar a família dele, conseguiu proteger a família dele. Pessoas que viram meu testemunho em alguma igreja, em algum lugar que eu vou, dar testemunho, fazer, e falam que, pô, que maneiro esse Deus aí, cara, eu quero conhecer essa parada. tudo o que eu faço, e assim, as pessoas que trabalham comigo, obviamente tem milhares de efeitos. Mas é uma coisa, eu duvido a todas elas falar, que eu não tenho caráter e não tenho palavra. não tem ninguém que eu tratei alguma coisa que eu não cumpri o que foi tratado. Muito bom. Isso aí, meu amigo, esse é o melhor currículo. Você está entendendo? Claro. Vou te falar um pouco da minha, do meu início, de tudo isso. Eu, a gente veio de governo do Valadares com um ano de idade. Eu vim com um ano de idade. Meu pai recebeu um posto de emprego aqui. Meu pai é um, pensando num cara cabeçudo, meu irmão. Você der isso aqui pra ele, falar, descobre como faz isso aí. Ele vai abrir, vai começar a mexer, vai começar a mexer. Em duas horas, ele vai saber montar, e vai saber como se faz isso. Meu pai é um cara que, só que é mineiro. Mineiro não é tão malandro quanto carioca, né, irmão? É, mineiro é o que faz quieto, né, meu irmão? É, mas, pô, carioca dá nó e pino d'água, irmão. Tô te falando aqui. Foda. Irmão, eu cresci e sei que o povo carioca, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Não moraria em outro lugar no mundo. Dentro do Brasil, eu não moraria em outro lugar no Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Amo o Rio de Janeiro. Também amo. Mas amo mesmo. A gente sabe que tem muito vagabundo no Rio de Janeiro. Se não fosse a violência, seria a melhor cidade do mundo. É, exatamente. Não só a violência, como os estrelionatários. Sim. Que é a contravenção. Que não dá nada pro cara. O cara, pô, outro dia eu comprei dois carros do banco, de um banco aí, que eu não vou falar, que eu tô processando ele. Os caras falam, não, o cara me ligou. Qual é? Olha, vi que você tem um dinheiro aqui na conta e tal, não sei o que. Eu falei, pô, irmão, sério? Mas e aí, qual foi? Ele, não, eu tô com um investimento maneiro pra tu, irmão. Falei, pô, bichão. Fui conversar com o pai da minha namorada na época. Ele falou, pra tirar minha filha de casa, tem que ter casa. Tava juntando dinheiro pra comprar um apartamento, né? Sim. Aí ele falou, irmão, tu vai fazer esse dinheiro multiplicar rápido. Eu falei, mas como assim? Galo, então, nunca tinha ganhado dinheiro na vida. E o cara do banco, gerente do banco, carro de leilão, lance condicionado. Eu falei, pô, sério que isso existe? Existe, o carro nem vai pra, nem vai pra ser leiloado, já vai direto pra financeira. Falei. Mas o gerente do banco te vendeu um consórcio? Só pra eu entender. Não, o gerente do banco me vendeu um carro, entre aspas, de leilão. Ele financiou? Não, não. Eu pagava o carro, eu pegava o carro, saía no meu nome o carro. Então, mas o banco entra onde? Não, o banco, a financeira. Você parou de pagar o carro, correto? Ah, entendi. A financeira, dona do carro. Aí vai lá e resgata o carro, e eles deixam lá no pátio, e ficam lá muito tempo, aí a financeira tem que ficar pagando ali os parados. Porque a financeira vende. Aí ela vai lá e vende. Sim. Só que, segundo ele, tinha uma parada que era legal, que era oferecida pros funcionários antes, alguma coisa assim. Certo. Não, era oferecido pro povo, só que era um lance-condicionado. Você arrematava o carro antes do carro ir pra um leilão. Entendi. Beleza. Sim. Tudo do banco. Ele falou pra mim, você arremata o carro antes de ir pro leilão. Eu falei, pô, mas isso é sério, a parada é quente, é verdade. Tu sabe o que eu, pô, não gosto de sacanagem. Não, pô, tu acha que eu vou te botar em furada, irmão? Não sei o que. Falei lá e comprei. Comprei um sorrento. Bonitinho. O cara foi entregando a porta da minha casa, o documento tudo certinho. Comecei a rodar, 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 amigo meu, por curiosidade, foi pesquisar o documento. Tava no nome de outra pessoa. Eu falei, ah, por que tá no nome de outra pessoa? Eu liguei pro cara, não, porque demora passar mesmo, que o banco é meio enrolado e tal, mas, pô, o carro tá aí, tá no teu nome de alguma coisa. Eu achei estranho. Fui viajar pra lutar com o Cobo, quando eu luto, o parceiro jogou uma parada no meu espreito e falou assim, ó, os carros são clonados. O cara é do banco, irmão. Do banco, da instituição financeira, o cara que era gerente da minha conta. Eu falei assim, ah, mentira, irmão. Como sou certo ou não certo, o que é que eu fiz? Falei, irmão, vou entregar o carro na Polícia Federal. O cara falou, não, entrega não, vamos desenrolar isso aí. Eu falei, não, irmão, não tem desenrolo. Polícia Federal ou Polícia Civil. Eu fui lá, entreguei os dois carros na Polícia Civil. 150 mil que eu perdi. E esse deu um loop negativo na minha vida, porque esse dinheiro, esses 160 mil que eu gastei lá, que eu gastei, fiz seguro. E, assim, eu sempre pensei o seguinte, eu não usava cartão de crédito, né? Se eu tenho dinheiro, eu pago. Se eu não tenho, eu não faço. Seguro. 13, 15 mil seguro. Eu ia lá e pagava à vista. Paulo. Porque, assim, Rio de Janeiro, não posso andar com o carro sem seguro. Tá maluco, irmão. Esquece. O carro de... Eu comprei o carro lá, a 50% do preço, né? Paguei, enfim, carro sorrento, bonitão, bebe igual um alcoólatra. Eu falei, não posso dar mole, né? E ela... Inclusive, pra você ter ideia, eu fui e peguei o manual do carro. Porque o carro veio ser manual. Eu pedi o manual do carro. O cara da... Porque, assim, a gente tem a facilidade, porque... A gente tá sempre tendo com o povo, tem muita gente que gosta de luta, né? Eu falei, irmão, pô, me ajuda aí, compadre. E se esse cara faz a vistoria e tal? Não sei o que, da parada aqui do... Que tem aqui 10 mil quilômetros, 10, 10 quilômetros, tem que fazer a vistoria. O cara conseguiu o manual pra mim. Só que eu falei, quando ele me ligou, tem o manual que tá aqui. Eu falei, irmão, joga esse manual fora, o carro da clonada. Antes, se eu tivesse pego, eu poderia apresentar como prova, né? E como é que tu começou na luta? Então, eu comecei... A gente vinha da Cidade de Deus pra cá, te contei um pouco. Meu pai foi confundido com o X9, quando eu tinha uns 6, 7 anos. É, eu fui confundido com o X9, o cara botou a arma na casa do meu pai, e falou assim, entra no carro aí. Na Cidade de Deus? Na Cidade de Deus, na porta de casa. Entra no carro aí. Aí meu pai, mas o que foi? O que aconteceu? Não, você é o X9, eu sou o X9, não, eu tava voltando da igreja. Aí meu pai falou assim, nós vamos sair daqui, ela falou, não, vambora, vambora. Quando ele tava entrando no carro, o cara pegou e passou a rádio, não é ele não, não é esse maluquinho não, a gente pegou o maluco aqui, solta isso aí. O meu pai ficou apavorado, saiu de lá, e foi para o Maracara Apaguá. Que era a Cidade de Deus ali também. Aí a gente foi pra Mapoá na época. Aí cheguei na Mapoá, vivendo a vida normal, com 9 anos de idade, eu perdi a ponta do dedo. É, eu vi. Eu sempre gostei de luta. Sempre curti luta, mas eu nunca tinha feito nada. Comecei a brigar muito, porque criança não tem filtro, né, com o pai? Sim. 9 e meio, sem dedo, filho do Lula, eu era até filho do Lula. É filho do Lula, pistoleiro sem dedo, cotó, que horas são? Caralho. Quanto que tá a passagem? Búlio total. Quanto que tá, meu irmão, era zoação pesada, e tinha hora, tinha gente que eu aceitava, tinha gente que eu saia numa porrada, que eu não gostei, já não ia com a cara dos caras. Molequinho, mas sempre, nunca, nunca, nunca botei galho dentro, né, compadre. Aí, foi pra Mapoá, chegando a Mapoá, eu conheci o Guilherme Pinheiro, meu professor de kickboxing. Cobrar 20 reais na época. E assim, meu pai não gostava de luta, porque eu já era muito agressivinho, né? Já brigava sempre. O pai trabalhava muito. Aí, era 20 reais a mensalidade. Minha mãe, eu fui expulso, três colégios, fui expulso até de uma igreja. Minha mãe me levou no psicólogo, né, pra saber se a mulher falou que era normal. Falei, o garnei é psicóloga, né? Ela chegava lá, pessoa tranquila, né? Fala, normal, só que ele tem muito, ele é operativo, tem que botar ele alguma coisa. Mas ele não quer fazer natação. Minha mãe me botou na natação, cheguei lá e falei, ah, não gostei não. Depois eu até falei, pô, por que você não botou na natação ou não vou dar a mulher? Porque eu nada do mal pra caraca. Ela assim, não gostou, você falou que queria fazer luta. Aí, a psicóloga, pode botar na luta que vai ser muito bom pra ele. Depois que eu entrei pela luta, eu acalmei muito. Acalmei muito. Continuava brigando, mas eu pegava... Era kickboxing? Kickboxing. Comecei com nove anos, professor de kickboxing. Não deu a faixa preta. Peguei a faixa preta com 18. Legal. E... Depois disso, eu nunca mais saí. Ficava pra gente. Entendi. Se eu fiquei, deixei de 19 anos pra cá, se eu fiquei seis meses sem treinar, tipo... Você morava próximo do Barreta, pô. Né? Cidade de Deus. É. Só que a cidade de Deus é grande pra cacete. Imagina, um bairro, né? É, então, eu morava no Karatê, na época. Pô, tô ligado. Um lugar mais pesado. Sim. Na época, era um lugar mais pesado da Cidade de Deus. Aí a gente saiu de lá, aí foi morar na Mapoá, que é outra área também, Melícia, né? Que na época era tudo Melícia. Ah, em quem, irmão? É, irmão. A gente, tipo assim, subúrbio do Rio de Janeiro, né, irmão? Sim. Tipo, comunidade. Nunca tinha gente alugava uma casinha, lá a casinha voou. Meu pai trabalhava com o carro. Apesar de ser muito duro, meu pai trabalhava com lanternagem, né? De carros, essas paradas. Aí, o cara tinha uma parada pra fazer, ele tinha um bugre lá, meu pai foi lá, pegou o bugre pra mim, me reformou, ganhei o carro, meu primeiro carro. Maniloso. Sempre fui apaixonado por carro. Era o que eu gostava, carro e arma, irmão. Sempre gosto, até hoje. Só não tem um carro no Rio de Janeiro, porque ter um carro decente no Rio de Janeiro é caro pra cacete, né, irmão? Tu vai comprar, pô, tu vai comprar um carro decente aqui, tu vai pagar 500, 600 mil num carro. E pode ser assaltado. E pode ser botado. E fui assaltado, inclusive, já me assaltaram uma vez. Botaram a arma na minha cara. Tava a minha mulher do lado. Tipo assim, eu vou te falar, Deus foi antes do outro Serginho, né? Eu tava muito quebrado de grana. Porque eu tinha me machucado. E assim, tava vindo de um período difícil, tava vindo de uma derrota. E derrota a gente ganha pouco, né? Não ganha o dinheiro todo. Aí, o seguro do meu Civic era 7 mil. Eu achava muito caro, mas por causa da minha idade, eu falava, mas eu não saio, não bebo, não faço nada. Ah, mas você tem idade de risco. Pagava o absurdo que ninguém queria fazer, mas eu tinha que fazer o seguro. Hoje eu tô com a Facilite, Facilite protege meus carros, e assim, a melhor coisa que aconteceu, mas as melhores coisas que aconteceu, porque eu tô tranquilo. Vou a qualquer lugar do Rio de Janeiro, irmão. Eu não tenho preocupação com nada. O patrimônio tá seguro ali. Se acontecer alguma coisa, Facilite chega junto firme, e é muito tranquilo. E eu tava pensando que eu sou amizade de dinheiro, porque assim, a gente se engana, a galera pensa que a gente tem patrocínio pra tudo, né? Que o UFC, muita gente pergunta, pô, mas tá parado, mas pô, o UFC te dá um dinheiro por mês, a gente não ganha salário. É luta, né? É. Lutou, ganhou. Não lutou, irmão, não ganha. E assim, plano de saúde, a gente tem que pagar, porque a gente precisa fazer exames, 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 exames. Seguro, a gente tem que pagar pra proteger o patrimônio, só que eu tinha que tirar dinheiro pra investir na luta. Porque a luta eu gasto muito, por exemplo. Hoje eu tenho a Farm Active, que é um anjo na minha vida. Quero agradecer a todo mundo da Farm Active fácil, inclusive peço que você destaque bem isso. A galera da Farm Active, eu quero agradecer a vocês, vocês são um anjo, vocês me ajudam muito a chegar em alta performance. Só que, pô, se você for pagar suplemento, na época não tinha a Farm Active, se você for pagar suplemento, é 6, 7 mil por mês só de suplemento nos últimos 2, 3 meses. E assim, a gente estava numa situação meio complicada, e eu não gosto de pedir nada a ninguém. Eu falei, vou pagar o seguro do carro. Estou há 2 anos com o carro, nunca aconteceu nada. Na semana seguinte que eu parei de pagar o seguro e tentaram me assaltar. Tentaram levar meu carro. Foi uma semana, 7 dias, certinho. Fui na casa do amigo meu, 2 horas da manhã, a gente foi sair da casa dele. O maluco foi assaltar um Fiat Uno. O Fiat Uno meteu o pé, eu estava saindo na hora, eles viram assim, eu dei ré, bati com o carro, sorte que eu bati com o carro. Eles desceram, levaram meu relógio, o relógio mais maneiro que eu tinha. Tinha comprado o relógio nos Estados Unidos, o bolou vai irado. Levaram minha aliança, até hoje não botei outra aliança, eu boto isso aqui, porque, enfim, levaram o celular da minha mulher, o meu celular estava no bolso, eles não pediram, eu falei, assim, a gente, fiquei muito tranquilo na hora, por causa da luta, a gente ficou muito tranquilo nessas situações. Aí, o cara chegou descendo assim, ele estava com aquelas bermudinhas acima do joelho colada, com o piscisinho na boca, moleque magrinho, moleque segurava a arma, tremia assim. Que doideira. Aí eu peguei e falei, irmão, eu perdi, olha no meu olho, eu perdi, eu não vou fazer nada, eu não vou reagir, minha mulher está aqui do meu lado, cuidado para tu não estragar a minha vida, fala o que tu quer que eu vou pegar. E tinha um outro pela saco lá de cima, eu falei, vou jogar a granada aí, vamos embora, se o senhor quer jogar lá. Aí eu peguei e falei assim, irmão, o que você quer? Dá o relógio. Tinha o relógio com calma. Celular, quando eu fui meter a mão no celular, é um maluco, que estava lá em cima. Uou, meu irmão. Eu falei, não, vou pegar o celular para a amiga aqui, pô, toma o celular, parceiro, toma aí. Aí dei a carteira, dei a aliança, relógio, ele levou, meteu o pé. Tenho filmado, inclusive, se der o timão de você passar aí. Aí, brother, foi guerra, né? Então, é o que eu estava te falando. Era muito complicado. A gente foi morar na Mapoá e desde sempre, voltando ao assunto de como comecei. Comecei a fazer desde então, só que eu nunca achei que, de fato, alguém se importasse, alguém se importava com isso, que é algo que Deus se importava com o lance da luta. E aí que começa a minha história que ficou séria a parada. Com 16 anos, meu pai sempre foi um cara muito ausente porque tinha que trabalhar muito. Meu pai não sabia de nada da minha vida. E, pô, eu com 15, 16 anos só queria sair pegar a mulherzinha, as garotinhas do colégio. E todos os meus amigos sempre foram mais velhos, porque eu sempre, por causa da luta, tendo dois de moleque, sempre mais corpo do que os molequinhos da minha idade. estava com uma moleque de 20, 30 anos de idade já. Eu estava no colégio à noite, porque eu passava o dia inteiro treinando e ia para o colégio à noite. Então, a opção para eu estudar para o colégio à noite era isso. Aí, eu tinha uns amigos, a gente suava muito, pá, o moleque saia bebia, eu nunca bebi. Eu nunca imaginei que seria o votador da UFC. Eu sempre sonhei em ser, mas eu nunca imaginei que, de fato, seria. Só que eu tinha, não, esse bagulho vai me atrapalhar, o exemplo lá que você falou, que a gente falou no começo. Aí, meu pai chegou e falou para mim assim, qual é, pá? De sair de casa hoje ou não, eu quero falar contigo que eu tive um sonho. Pai da igreja também. Falei, qual é o teu sonho? Tinha uma festa para ir com uma morena, uma morena linda, maravilhosa, que eu ia pegar. Aí, ele falou, ó, tu tem três festas para ir, eu tinha três festas para ir. Nessas três festas, tu está com três mulheres diferentes, estava com três mulheres diferentes, com 16 anos de idade. e nenhuma dessas, tu vai morrer. O diabo vai preparar esse lado para tu e tu vai morrer. Eu falei assim, pô, sério? Aí, ele falou, já que eu vou morrer, eu prefiro ir para a igreja, né? Estava de viadão na época, eu cresci em família e na evangélica. Aí, o moleque, pô, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu falei, não, 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 vou te segurar onde? Aí, foi isso no início, foi no carnaval, quando ia entrar o carnaval. Porque, antes, a gente, pelo menos na minha época, a gente voltava para a escola, tinha aula, parava no carnaval e voltava de novo. Aí, de fato, o ano começa, né? Aí, eu entrei para a igreja, aí fiquei firme. Aí, obviamente, não saía mais com a mulher, porque eu gostava de, pode ficar namorando, e a gente aprendeu que ir na igreja só depois casa, né, que pode. Então, tem que segurar onde, tem que achar a mulher maneira para casar, e, quando esses anos, não conseguia nem pagar o hambúrguer, vou casar com quem? Falei, vou continuar treinando, e estava estudando, porque eu queria, porque eu gosto muito de cozinhar, fazer faculdade de gastronomia. Eu não imaginei, assim, de fato, Deus se importa, que Deus desse valor na luta, que eu seria, conseguiria ser. Sempre admirei muito o Vanderlei Silva, que, na época, chutava a cabeça dos outros no Pride. O cara do Pride. O Shogun, que, pô, foi uma honra conhecer ele, e fica escumbolado, né, que eu falo, caraca, eu cresci, estivei no lutar, e, né, o pai está me chamando de velho, está me chamando de velho. O Shogun é, pô, pessoa maravilhosa, minotauro, minotauro, todos eles. Aí, eu estava na igreja, assim, aí, eu estava orando, falei, qual é esse bagulho aí que eu falo com Deus igual eu falo contigo? É, falta de respeito, não. Sua maneira. Minha maneira de falar, cada um tem sua maneira, isso. Orar é trocar ideia com Deus. Aí, eu cheguei e falei, qual é esse bagulho aí da luta aí? Qual vai ser? Vai rolar mesmo? Não vai? Mas, assim, sempre quis, mas nunca achei que aconteceria. Aí, o maluco estava cantando, o Levita que estava cantando, o Alvorlar parou, assim, falou assim, pegou o microfone e começou a cantar uma música chamada, assim, Sonhos do Gringo. Ele falou, há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará para o outro lado, há um sonho e uma voz, dizendo, seus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, quando você alcançar, saberás que em todo o tempo eu estive do seu lado. Comecei, pô, fiquei emocionado, 16 anos, fiquei emocionado. Um ano se passou, daquele dia ali, estou descendo a escola, morava, eu estudava no morro, assim, na Taquara, no Estelo, estou descendo, estou passando em frente de uma igreja, uma da igreja, igreja viva. Eu olho assim, vejo o maluco de azul e falo assim, a igreja é maneira, a galera de azul, os voluntários de azul, continuei, Deus falou comigo assim, só que na época eu não sabia que era Deus, achei que era coisa da minha cabeça. Ele falou, coé, entrei que eu vou falar contigo, assim, Deus vai falar coé, tá doido, fala do jeito que eu entendo, né? Entrei que eu vou falar contigo, falei, pô, não vou entrar, estou chorreadinho no meu braço, vou malhar, preciso malhar. Ele falou, entra, eu quero falar contigo, falei, não vou entrar, ele falou, entra que eu estou mandando, comecei a sentir muita dor no peito. Eu falei, pode ser coisa na cabeça, mas tá bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dei a volta, entrei. Sentei na terceira fileira, de trás pra frente, na terceira cadeira, da esquerda pra direita, tinha um celular de Felipe, que eu não tinha visor na frente, tirei, botei o casaco, botei a mochila do lado e o celular virado pra baixo, no silencioso. O vibrador, na verdade, estava no vibracal. Aí, a parada rolando lá, o culto rolando, a parada maneira rolando, e pá, sei o quê. Aí, a pastora que estava pregando, começou a falar de sonhos. de sonhos, 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 que Deus te importa com os teus sonhos. Pô, mas realmente Deus falou comigo através da palavra, maneiro. Daqui a pouco, o maluco gigante pega o microfone e começa a cantar. Eu falei, caraca, que maneiro, igreja é maneiro, tem louvor no final, mas tem louvor no final. Eu falei, pô, maneiro aí do nada, tipo, uma distância de 20, 25 metros, que a igreja era aquelas igrejas retangulares, Era igreja assim, tem igreja assim, a nave era retangular. O púlpito ficava lá na frente e tinha a parada, tinha as cadeiras. O maluco começou a falar para a mulher sem língua até hoje. Ah, porque você veio de autor religião, você está envergonhado daquilo que você fazia, mas Deus está te dando uma sandália nova, te dando um vestido nova, botando um anel na tua mão, falando que te perdoou todos os pecados, que você está filha pródigo e tal, não sei o quê. Aí eu pensei alto. Eu pensei assim, pô, Deus, que maneiro. Fala assim comigo também. Aí na hora o maluco para o lado da frente falou assim, você aí, eu era magrelão, tem uma foto minha que até te mostra, você aí, a toa que eu estava no maré eu falei que eu era churriado, você aí, você não pediu Deus para falar contigo? Eu olhei para o lado assim, ele falou, ah, você mesmo, levanta e deixa eu falar contigo agora. Aí ele me meteu na minha cara e falou, nunca te vi na minha vida, não sei quem você é, mas eu quero te dizer que eu estou te mandando te dizer que seu pai e sua mãe não acreditam em você, que sua avó, seu avô, eu comecei a falar, acredito em você e que você tem um sonho e eu vejo você com uma bandeira e eu já tinha a bandeira do Jesus, que eu já disputava o campeonato de kickbox, é a bandeira do Brasil e onde terias que tornam progresso eu boto Jesus, que para mim é de fato a única solução para o Brasil, para o mundo. Aí ele falou, eu vejo você, não sei o que você faz, não sei se você luta, mas eu vejo as suas mãos e os seus pés pegando fogo e Deus manda dizer que o sonho que está no seu coração desde sete anos de idade é o sonho do coração dele. Eu vejo você com uma bandeira passando em cima de vários países, sua avó, sua avó, ninguém acredita em você, mas eu sou Deus na sua vida e eu vou fazer. Sua avó, sua avó, sua mãe, seu pai, ninguém acredita em você. Aí eu peguei e falei assim, pô, glória a Deus, é Deus que está falando. aí eu comecei a chorar muito, chorar muito, chorar muito. O cara nunca tinha me visto e a resposta é que realmente eu estava precisando. Depois disso eu falei assim, tudo bem, já que é isso que Deus está com a minha vida, eu vou terminar o ensino médio e vou só treinar, não vou fazer mais nada da vida. E tu foi para onde? Qual academia? Então, e tinha um amigo comum que eu conheci nessa igreja, que ele tinha uma prima que treinava com o Alexei, o preparador físico do Davi Ramos. Sim. Aí, vamos lá fazer um teste na academia, que lá tinha MMA, fui treinar na época da equipe com o Rafael dos Anjos. Treinei na época do gordo, era o Valverde, era o Valverde do kickbox, tinha o Pachu, tinha o Diego Braga, tinha essa galera lá que treinava o gordo. Cheguei lá fazer o teste, outro milagre. Cheguei lá, meu irmão cara, vamos lá, que eu vou te levar. Falei, poxa, cheio de vergonha, não quero não, não sei o quê. Aí, a gente ia para o monte orar, aí a mulher, a mulher pegou e passou, falou que queria orar por mim, a amiga desse meu amigo, o Alex. Aí, a gente hoje olhou para orar, a mulher meteu a mão na minha cabeça e falou assim, ó, Deus está te mandando falar que vai tirar de onde você está e vai te botar entre os príncipes dessa terra. que você vai começar a ver a coisa que você nunca pensou que ia viver na sua vida. Olha que louco. Bom, uma semana depois eu fui fazer o teste lá, né? Como é que funcionava a Victor Jim? Era de um cara que amava o jiu-jitsu, e ele resolveu abrir uma academia, que na época que o MMA estava no auge, e meu irmão fez a Disneylândia. A parada foi vendida para a Bodytech depois. Nesse dia, tinha um cara lá sentado, cheguei lá fazer o teste, saí na porrada com o Edu, saí na porrada com o Dil, saí na porrada com todo mundo, falou tudo bem. Aí daqui a pouco eu sentei do lado do cara assim e falei assim, pô, maneiro, esse maluco é durão. Ele falou, é tudo que a gente bota ele para lutar em pé, ele ganha. Aí eu falei, pô, maneiro. Ele, mas e tu? Pensa em lutar em MMA? Eu falei, pô, eu vou lutar na UFC. Ele falou, todo mundo quer, não? Eu falei, não, mas eu vou, deve ir me levar lá para a UFC, tu vai ver ainda. Ele falou, pô, beleza, vai treinar com a gente aí. Eu pensei, pô, todo tatuadão, deve ser professor de dressing. Aí ele falou, Sharpei, traz o horário para o moleque aí. Aí eu disse, não, não, vem fazer o teste aí hoje, cara, tem que ver se os caras vão deixar, não é assim, não? não, cara, pode ir. Aí eu falei, pô, é sério, irmão? Ele falou, é sério, vem, vem horário. Aí o Sharpei trouxe o horário, dá todos os horários, ele falou, pode vir, tem que vir todos aqui, todos os dias tem treino. Aí eu falei, maneiro. Na semana seguinte, estou saindo, seis horas da tarde da academia, Ele chegando no Porsche zero, sem placa. Era o dono da academia, eu não sabia quem era o dono. Caramba. O cara foi de manhã duas vezes, ele foi duas vezes ver o treino, na vida, uma quando abriu e a outra vez foi quando aconteceu isso. Você estava lá? É, eu encontrei com ele outro dia, eu encontrei com ele esses dias, tem pouco tempo, a gente tinha mudado, tinha morado, estava morando lá fora, né? Aí depois que vendeu a academia, a gente foi para o Gordo e tal, ele se mudou, meteu o pé, eu encontrei com ele, deu um abraço, ele falou, irmão, tu não tem ideia de como tu me ajudou, velho. Tipo assim, tá ligado? Eu sou fãzão dele, Fred, Fred é um cara que eu admiro para caraca, enfim. Aí depois disso, eu comecei a treinar na MMA, a gente acabou lá, Victor Jim, fomos para o Gordo, aí tive, tive, tive algumas, algumas situações lá, no que aconteceu na equipe, que eu não me senti tão bem, um amigo, através de outro amigo em comum, conheci o destaque, conheci o destaque, falou que queria levar lá para fazer, eu fui lá, falei com o Gordo, falei, vou sair, a equipe do Gordo acabou, depois daquilo, um tempo depois acabou, eu sou um dos únicos caras que tem conversa, que conversa com o Gordo, e o Gordo é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa muito na dele, não sei se você conhece, não conheço, é o professor de Jiu-Jitsu, eu sei quem é, não conheço, ele é uma pessoa muito reservada, e assim, onde ele me vê, a gente para e conversa, ele me trata super bem, eu tenho o maior carinho por ele, ele tem a maior admiração por mim, e assim, eu falei com ele que ia sair, ele falou, cara, segue o teu caminho, toca o teu caminho, aí fui lá, e meti o pé, fui para o Paraná de Cijinho, aí continuei treinando, eu tinha feito uma luta no Celeiro Combat, continuei treinando, fiquei um mês e meio, um ano e meio, no forno, fiz o Spire, fiz o Camp do Eric, fiz o Camp do Feijão, fiz o Camp do Jacaré, fiz o Camp do Anderson, fiz o Camp do Eric, fiz o Camp do Feijão, fiz o Camp do... irmão, fiquei na forno lá, mó tempão, até que um dia, caiu a luta do moleque a lutar, todo mundo chegava e lutava, só eu ficava no forno, ele estava bolado com isso, aí chegou lá, a parada de... de mulher caiu, botar o Silvio Pantera ia lutar, caiu a luta dele, porque o siso dele começou a doer, ia recuperar o siso. Aí depois disso, eu fui lá e falaram assim, bota o Nuguete, o Marco Vinicius, que é um brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo. Aí não, não, o Marco Vinicius acabou de lutar, bota o Arlio, o mestre Silvio falou isso, aí falou, tá bom, bota o Arlio. Aí dali pra frente, eu comecei a lutar, comecei a lutar pela Exigine, fiz a primeira luta com o Kelfuria, 32 lutas, Kelf Santos, meu irmão, um dos caras mais duros que eu lutei, principalmente na época, que não tinha bagagem que eu tenho hoje, pra der uns giratórios de calcanhar na cara do cara, inclusive ele é da minha igreja hoje, isso dá super bem. Meu irmão, o chute pegou, o sangue voava assim, tava com sangue no nariz, o sangue voava assim, ele virava pra mim e vinha pra frente pra ele bater, meu irmão. Do zumbi. Que guerra, que guerra, saia na porrada, saia na porrada, já não aguentava, tava igual cachorro, sabe cachorro quando fica trancado em casa, quando sai, correndo igual maluco, primeiro round, primeiros 30 minutos, eu gastei toda, 30 segundos, eu gastei todo o meu gás, dali pra frente, o tempo, o tempo fez, já me xingava, todo mundo me xingava, foi uma guerra, mas consegui ganhar, graças a Deus. Aí depois disso, Camões abraçou, cada vez mais, destaque também na época, começou, aí fui pro Django, através de uma tia minha, que, que, que trabalhava na prefeitura, né, ela tinha uns, tinha um contato lá, e assim, ela foi uma da, da ajudadora, do Django Favela existir, porque precisava de muita documentação, aqui no Brasil, então ela tinha, ela conseguiu ajudar nisso, e o Valide, pô, acabou gostando muito dela, falou que tinha um sobrinho e tal, e me botou pra lutar no Django Fight, aí comecei a lutar no Django Fight, fiz uma luta, duas, três, quatro lutas, aí, o Bira, que eu visitar nos Estados Unidos hoje, teve o Tuf, já tinha sido o segundo Tuf que tinha passado, o Davi Vieira, que é um meu amigo, que me treinava jiu-jitsu também, agora tá morando lá fora, ele tinha participado do Tuf 77, tipo assim, já tinha tido o Tuf na minha categoria, uma amiga minha tinha até sonhado, que eu tinha sido campeão do Tuf, um ano antes de eu ser campeão do Tuf, só que eu nem acredito que o fato ia ser, foi quando o Bira chegou pra mim e falou, qual é a culpa, vai chegar o Tuf aí e se inscreve, eu falei, pô, irmão, não vou me inscrever não, aí ele, pô, mas se inscreve, cara, eu falei, cara, minha categoria já foi, não vou lutar outra categoria, bicho, eu sou 77 e tal, não sei o que, não, irmão, se inscreve, caraca, me chupo tanto o saco, eu falei, tu vai parar de mexer o saco se não me inscrever? Ele falou, vou, eu falei, me inscrevi, aí, semana, dia seguinte, pô, aquela inscrição, eu falei, não, tem que fazer outra, porque agora que liberou o site, eu falei, caraca, que saco, aí eu escrevi, aí quando tava escrevendo, eu falei assim, Deus na moral, eu não tô muito botando fé nesse bagulho, não quero muito ir pra esse bagulho não, mas se tu quiser que eu vá, passa com que a mulher me ligue, beleza, continuo tocando minha vida normal, nem gerei expectativa de nada, até porque não seria de 7x7, seria 8x4, a princípio seria 8x4, 9x3, só que eles botaram 8x4 pesado, aí eu peguei e falei assim, pô, beleza, tava, tinha treinado de manhã, voltei pra casa pra descansar, pra voltar à noite, estudava ainda, nós já treinava lá, usava o card na época, não, na época não tinha nem mais o card não, na época já só treinava só, não estudava, tava lá esperando, aí do nada liga um 011, 011 é cobrança, ou é cobrança ou é promoção, só que, pô, sou crente, não posso fingir que não tô, tem que atender, atendi, aí eu falei, oi, tudo bem, meu nome é André, eu falei, oi, tudo bem, aí pode falar, porque eu sou do TUF aqui, programa do TUF e tal, eu queria saber se você vai vir conhecer a gente, eu falei, então, eu não ia não, mas agora que você ligou, eu vou, aí ela, ela, ela falou, não, vem sim, a gente quer conhecer você, aí eu fui amarradão, aí eu cheguei lá, e tipo assim, minhas entrevistas eram muito básicas, né, porque o nego perguntava o que eu gostava, eu falava que era crente, que não fazia nada, não saía, não zoava, não curtia, não bebia, não fazia nada, mas o que você só ia, não, eu quero ser atleta, só que assim, eu já tava sabendo que provavelmente não ia ser chamado, porque fiz as manópolas, e o moleque que chama manopla já me conhecia, que era da época do gordo, aí eu falei, pô, vai ser manopla eu vou passar, foi o último a você passar, passar na manopla, passou eu e o Ender Negão, que a gente tinha treinado junto lá, treinei com o Ender Negão no gordo, inclusive, aí, quando eu faz entrevista, mas você tem namorada? eu falei, não, mas estranhei, porque eles estavam perguntando de mulher, né, bizarro, é, você tem namorada? eu falei assim, não, mas você gosta de mulher? eu falei, gosto muito, perguntaram isso? perguntaram, aí, não, mas aí, como é que você faz? aí, eu não entendia nada, né, como assim, como é que você faz? é, como é que você faz? você gosta muito, você vai atrás, eu falei, não, então, eu sou crente, a minha parada é, só depois casar e tal, não sei o que, tô procurando, esperando uma mulher decente pra poder casar, aí, piriri, para a Pão Duro, aí, beleza, passamos todo o processo, aí, o Davi falou assim, irmão, aí, tu vai pro turco, é importante tu entrar, mesmo se não ganhar, falei, não, Davi, tá entendendo, irmão, se Deus me colocar lá dentro, Deus vai me tirar de lá campeão, ele falou, aí, irmão, se não, baixa a bola, tudo tá me levando a acreditar que Deus quer que eu vá, se Deus quiser que eu vá, se eu sair de lá, eu vou sair de lá campeão, ele, mas se tu pegar isso, tu lutar com o Endonegão, pô, eu amo ele, mas a gente vai se quebrar, vai sair na porrada, irmão, minha primeira luta foi com o Endonegão, aí, eu me quebrei de fato, quebrei, fraturei a mão em cinco lugares, micro fratura, tá ligado, fraturei a mão em vários lugares, e eu passei, o Endonegão falou, irmão, a gente fez a final agora, agora tu tem a obrigação de ser campeão, falei, beleza, eu vou ganhar essa parada, Endonegão, ele foi campeão, aí, eu sabia que se Deus me colocasse lá dentro, eu não tinha campeão, irmão, uma das minhas melhores performances foi no Tuf, lutou bem mesmo, inclusive na final, meu irmão, pô, final foi alucinante, alucinante, e assim, e aonde entrou a pergunta das moleques, eu não entendi, é, também não, teve, meu tour foi o primeiro que teve a Jing Girl, pô, ah, pra saber como é que vocês iam se comportar lá com as meninas, entendi, meu primeiro tour foi o primeiro que teve a Jing Girl, meu irmão, eu tô lá sentado, a gente é crentão, né, irmão, a gente é crentão, não quer arrumar problema, né, eles não querem ver ninguém arrumando problema, não, mas eles querem que a galera azare, que pegue, que faça, que aconteça, que beba, que zoe, que, entendi, cara, entendeu, quer gerar audiência, exatamente, pô, pervi um monte de homem trancado, pô, tinha época, não foi ao ar, mas tem, inclusive, ó, se pagar bem, eu falo quem foi, teve homem fazendo casado, fazendo quadradinho de oito, teve quem fez, faz esse corte aí, se pagar bem, eu revela quem fez, e quadradinho de oito, não é quadradinho de oito, enfim, revela, revela quem fez, e vou te falar, irmão, tipo, as mulheres se jogavam, tipo, tinha as mulheres que se jogavam, tinha outras que não, a galera era muito maneira, tem amigas até hoje, que, pô, a Fernanda aqui foi campeã, menina maravilhosa, assim, pô, a gente está super bem, a Wendy, tinha várias meninas, pô, a gente acabou, gerando uma amizade depois, a Wendy, eu falo direto, inclusive, me viraram amigas, mas assim, pô, meu irmão, um monte de homem lá, pô, a gente ganhou uma prova, que as mulheres vieram de bebidol, fazer uma festa de pijama com a gente, e eu lembro do negócio desse mesmo, irmão, ia para a festa, comia, ia para o quarto, aí, tipo assim, daqui a pouco aparecia alguém lá, né, ah, vai lá, vamos lá para a festa, e tal, eu falo, pô, não vou, cara, me deixa aqui, na moral, e solteirão, moleque, eu era o único solteiro da casa, mas estava no propósito, estava no propósito, sempre no propósito, aí, enfim, fui campeão, campeão, muito bom, campeão no lutão na final, se Deus quiser, irmão, vai voltar para o circuito, em nome de Jesus, sarado, vai fazer boas lutas, trazer muita alegria para a gente, continuar arrebentando lá, irmão, e porra, desejo todo o sucesso do mundo para você, que todos os seus desejos se realizem, tu é um cara do bem, e que Deus te oriente para você fazer o melhor caminho possível na sua jornada, é, assim, eu vou ser bem sério para você, irmão, irmão, Deus, ele, ele tem um modo de fazer as coisas, eu não sei qual fé que você, você tem, enfim, também não quero te convencer a nada, mas eu penso o seguinte, Deus, ele tem um modo, o jeito dele te fazer as coisas, geralmente, é, tem até uma música que fala isso, que quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir, é, eu acredito muito no Deus que eu sigo, cara, posso não estar tão, tão devoto quanto eu gostaria de estar, mas eu te falo o seguinte, pode parecer loucura, e na condição normal, eu não tenho condição nenhuma de falar o que eu vou te falar, mas eu acredito que ainda Deus vai me levar a ser campeão do UFC, acredite, ué, é isso aí, não, mas eu, eu acredito, não é acreditar de acreditar para você ter, você ter gárbar aí, eu acredito que de fato vai acontecer, amém, tipo assim, sem, sem eu ter condições, entendi, na fé, você está falando da fé, exatamente, você não está falando do preparo, eu entendi, sem eu ter condições, tipo assim, eu vou me preparar muito, eu vou me dedicar o máximo possível, mas eu acredito que, quando eu, quando eu, nos piores momentos da minha vida, lembra que eu te falei no monte? Sim. Jesus usava o monte para poder se afastar de todo mundo, para poder orar, porque ele era muito famoso, tipo, todo mundo queria que ele fizesse milagres, multiplicasse as coisas e tudo mais, curasse as outras e tal, ele subiu o monte para poder ter um tempo sozinho, e eu vou, eu frequento muito o monte, porque eu gosto de ter um lugar que é separado para aquilo, sabe, tipo assim, eu chego lá, eu fico tranquilo, ninguém me perturba, boto o telefone no mudo, é escuro, ninguém sabe quem eu sou, tipo, não, óbvio, você é famoso, não, mas assim, até o cara que gosta de luta, o cara não sabe quem está lá, é tudo escuro, a galera vai lá para orar e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nos momentos mais difíceis da minha vida, de derrotas e tal, de decepções, eu estava no monte orando, falando, pô Deus, eu vou entregar as contas, eu vou desistir, eu não tenho um psicológico para aguentar tudo isso, vou fazer outra coisa na minha vida, eu vou ser fora dessa parada, sabe, uma mulher que eu nunca vi na vida, chegou para mim e falou assim, você tem fé ainda que Deus vai fazer tudo aquilo que você, que você, que ele te prometeu? Eu falei assim, pô não, estou sem fé, legal, ela começou a falar, você tem que ter fé para isso, aquilo, aquilo, outro, tal, não sei o que, não sei o que lá, e assim, de boné, casaco, sentado, emocionado ali com tudo que estava acontecendo na minha vida, passando por um momento complicado, difícil, ela saiu e falou, deixa eu orar por você, ela orou por mim e saiu, ela ficou a uns 15 e meia distância de mim, ela pega, volta andando, fala assim, posso te falar uma coisa? Eu falo, nunca se esqueça, foi Deus que fez, comecei a chorar, por quê? Quando eu ganhei o Tuf, eu sempre fui de zoeira, de fazer musiquinha e tudo mais, eu fiz uma musiquinha, Deus que fez, Deus que fez, quem não acreditou, sou campeão do Tuf 3, e isso era a musiquinha que eu fazia, zoando com o moleque, eu falei, quando eu fui para a final, eu fiz essa musiquinha, quando eu ganhei lá, tem pós-fight meu falando isso, quando ela falou isso para mim, recém deu de novo, recém deu de novo, vou falar que, eu falei, cara, eu não sei porque está acontecendo isso, hoje eu entendo, de verdade, não é que a gente precise de derrotas para amadurecer, eu acho isso errado, na derrota você aprende mais do que na vitória, acho que é uma conversa de perdedor, o atleta tem que aprender na vitória e na derrota, entendi, não existe isso, ah, você vai perder para aprender, não, o malandro, ele aprende com o erro dos outros, o cara está errando aqui, eu não preciso errar aqui para poder aprender, mas uma coisa eu te falo que a derrota trouxe, a derrota tira do seu lado pessoas que são aproveitadoras, isso é um fato, não tem história, irmão, tem história, fato, concordo, quando você perde, quando você ganha, todo mundo vem, todo mundo vem, mas todo mundo vem, todo mundo vem, quando você perde, uma, eles te ligam, ah, vamos para cima, você perde duas, metade te liga, quando a galera cai em si, de que você não vai ser a promessa, o futuro campeão, a galera te abandona, irmão, pessoas, pessoas que eram próximas de mim, que eu mandava um zap, eu respondia, se afastaram, e pessoas trabalham comigo, trabalhavam comigo, a gente vê, uma coisa eu te falo, irmão, quando a gente perde, isso, a vitória não te traz, quando a gente perde, a gente vê quem está do nosso lado, quem não está, mas é perder, não é perder uma, é perder a possível promessa, porque enquanto você está perdendo, o Neymar perdeu um jogo, vai continuar babando o ovo dele, perdeu a expectativa, agora, se o Neymar quebra a perna, e não pode mais jogar bola, olha a muda, claro, fato, você está entendendo, totalmente, então assim, eu posso te falar uma coisa, a derrota é muito desgraçada, estou te falando de coração, o cara que é competitivo de verdade, o cara pensa até em tirar a própria vida, para não ter que se lidar com a derrota, uma depressão, mas é, cada um vê de uma forma, não estou falando, não estou falando, estou falando de coisas que aconteceram comigo, é isso, é individual, então, é individual, eu era competitivo ao extremo, eu tinha vergonha, eu nunca tinha perdido na vida, a vontade que eu tinha, de acabar com aquela parada, é uma dor, é uma dor tão grande, detalhe, foi aí que eu aprendi, nesse momento, a gente aprende muita coisa, foi aí que eu aprendi, a lidar com o tribunal da internet, ah, você cansa, você só promessa, você é um fracassado, você é isso, hoje em dia eu tiro tudo para a deboche, então, então, tu acabou de admitir que a derrota ensina, não, uma das, acho que são duas lições só, né, porque a galera fala que a derrota ensina, tipo assim, ah, que você vai ser uma pessoa, você vai ser um atleta melhor, como atleta, não mudou nada na minha vida, pelo contrário, me atrasou, agora, como pessoa, como pessoa, eu pude ver quem está do meu lado, e quem não está, e que assim, é, é, independente do que você faça, tanto de bom quanto ruim, vão te criticar, fato, então assim, você aprende a lidar com isso, não que a derrota, ah, você precisa perder para você ser um campeão completo, não precisa disso, não, não precisa, exatamente, é esse ponto de vista, e assim, tem muitas pessoas que eu sei, que me relataram, e que é um sentimento comum, o cara, quando perde a luta, o cara pensa em se matar, pensa em, o cara quer, quer porque quer, a gente não consegue sair na rua, irmão, hoje tem internet, a gente não consegue olhar, não lê comentários, é, isso pode fazer mal mesmo, cara, e vou te falar uma coisa, que eu tenho certeza, as pessoas não tem ideia, porque assim, negociar cancelamento, tem muito fracassado, medindo a vida dos outros pela internet, concordo, dificilmente ser criticado por alguém que faz mais, muito fracassado, porque o cara que está fazendo mais, está fazendo, não tem tempo para perder a internet, não, assim, entenda, bota amor nas minhas palavras, eu uso a internet, todo mundo usa a internet, mas o cara que fica, ele não tem tempo de ficar te criticando, porque ele está ocupado, fazendo o dele, realmente, mas o cara que fica o dia inteiro, procurando alguém para machucar, está fudido, é o cara que não tem o que fazer, é o cara que não tem o que fazer, não tem o que fazer, e eu tenho, isso é muito real, isso é muito real, e eu tenho uma teoria, eu acho que ainda, a galera vai acabar se matando, uma hora, alguém vai acabar se matando, concordo, por causa, de gente, de cancelamento, sim, concordo, tem gente, olha só, a gente está numa, numa situação, que tudo é muito rápido, como é que funciona, a minha esposa, ela, ela estuda muito, né, ela tem, estuda muito, ela falou que tem uma, uma parada no livro que ela leu, que é o seguinte, é, um cara chega e fala assim, ah, falando de tal, roubou minhas coisas, a polícia foi lá, prendeu o cara, foi lá no juiz, aí falou, ah, você tem certeza que foi ele que roubou, você tem prova? eu não tenho não, mas foi ele que roubou, aí beleza, ah, não, a gente vai, vai apurar o caso, não sei o que, não sei o que lá, não, foi ele que roubou, foi ele que roubou, foi ele que roubou, ele falou para todo mundo da cidade, que foi o cara que roubou, que foi o cara que roubou, que foi o cara que roubou, aí, fizeram a apuração, viram que não foi o cara que roubou, aí, quando ele volta, quando ele volta, ele fala assim, pô, você viu que não foi ele, ah, mas eu achava que foi, mas aí, você vai pedir desculpa a ele, ele falou, vou pedir desculpa e tal, aí, falou, beleza, você vai pegar aqui, vai escrever desculpas, pegou um monte de papel para ele, e vai jogar, vai no caminho de casa, você vai jogando para o alto, a gente joga para o alto, semana que vem, você volta aqui, é mais ou menos essa história, não estou sendo tão fidedigno não, enfim, aí, o cara volta no dia seguinte, o juiz fala assim, e aí, voltou, voltei aqui e tal, pedi desculpa, agora eu quero que você vá, e, e, e pegue todos os papeizinhos que você jogou fora, moral da história, não tem como, não tem como fazer isso, moral da história, a retratação, nunca vai ter o poder, da acusação, quando você acusa a pessoa, quando você, o tribunal na internet, ele é muito forte, que é o seguinte, ele te condena para depois julgar, você é primeiro condenado, você é esculachado, escorraçado, humilhado, para depois a galera apurar os fatos, ninguém apura os fatos, e, não, peraí, estão falando isso, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver como é que funciona, é, é, beleza, apurou ou não, esse cara aqui vacilou, realmente, as pessoas não tem que estar seguindo ele, tal, não estou falando, cada um faz o boicote, cada um boicota, o que discorda, por exemplo, eu tenho coisas que eu discordo, que eu não uso, tem produtos que eu não como, porque eu discordo da política deles, então, eu faço, mas aí, entre fazer um boicote, que também é super válido, faz quem quer fazer o boicote, quem não quer, não faz, ponto, ponto pacífico, eu acho, moral da história é a seguinte, nunca, o pedido de desculpas, vai ter o mesmo peso, do pedido de, de acusação, da acusação, nunca, e, e cara, tem pessoas que não tem psicológico, para aguentar, que são fluenciar, influências digitais, tem, hoje em dia, as pessoas não, não vivem mais, como, 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 como se vivia antigamente, hoje o que vale, é a carta, dos seguidores, teve um, um político, que falou assim, eu chego no meu lugar, com a minha, meu número de seguidores, pô, elas perdem a linha, não sei o que, não sei o que lá, aí tu vê que assim, o que vale assim, eu nunca comprei seguidor, irmão, tem 38 mil pessoas, e galera, se quiser me seguir, é muito bom, mas eu vou ser, eu não vou ficar negociando, seguidor fazendo, pô, irmão, eu não gosto, pô, na minha época, eu não fazia rebolinha, rebolante, esse bagulho, essa parada, sona comigo, quem quiser seguir, segue os caras que fazem, mas eu não faço isso, entendeu? Entendi. Então assim, eu peço o seguinte, tem muita gente se vendendo para ter seguidor, e quando pisam na bola, os mesmos que te aplaudem, vão ser os que vão pisar em cima de você, e tem gente que não aguenta isso, que no dia que cair, é capaz de tirar a própria vida, eu peço que isso nunca aconteça, mas assim, eu vejo que, a cultura do cancelamento está muito forte. Concordo, pesado. O Arley, meu irmão, resenha nota 10. 15 horas de resenha. Porra, bom demais, nem vi a hora passar. 15 horas de resenha. Quer deixar algum recado para a galera, irmão? Galera, eu quero agradecer a vocês de estar até aqui, chegou até aqui, porque você... Chegou até aqui, porque curte mesmo. É, porque curte mesmo. E está prestigiando. E assim, adiciona a gente lá na rede social, e quero dizer que, resumindo tudo que eu falei aqui, é que com Deus e com trabalho duro, você consegue qualquer coisa. se está impossível, está no tamanho que Deus quer para resolver o problema. Segue em frente, não desiste, vai para frente, e é isso. Tamo junto. Valeu, galera. O Arley Alves, campeão do TURF, com a gente. Boa-se.